Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like para ajudar o nosso conteúdo a ser distribuído. Comente qualquer coisa. Se puder, torne-se membro. Caso você queira ouvir o nosso conteúdo enquanto dirige, enquanto trabalha, não tem tempo de ficar assistindo via YouTube, tem aqui o link do aplicativo da Hotmart para que você baixe. E fazendo parte da nossa comunidade, você vai poder ouvir a todos os episódios em segundo plano, enquanto usa o celular para outra coisa. Enfim, funciona exatamente como o Spotify, mas só para quem é membro da nossa comunidade. Eu tenho um pedido para fazer a vocês aqui agora, que é um pedido de ajuda para a atleta de jiu-jitsu, Joana Caldeira. Joana Calder, 18 anos. A Joana estava competindo jiu-jitsu em uma competição em Florianópolis, se eu não me engano, e durante a luta ela foi dar uma plata e recebeu um bate-staca da adversária, que culminou na fratura da sua coluna e ela está paraplégica. Ela tem possibilidade de voltar a andar, mas para isso ela precisa de ajuda, de auxílio. Então, se você está assistindo a esse vídeo e puder ajudar com um real, com o que for. Imagina que se você tem dez reais para comprar, sei lá, meu irmão, churros da Dona Florinda, deixa os churros para depois, que vai te deixar gordinho com essa pancinha, e tenta ajudar ela com uma vaquinha, porque isso pode fazer uma diferença tremenda. Ela tem dois por cento de chance de voltar a andar. E se você, com a sua ajuda, participar, esses dois por cento se multiplicam, entendeu? Acho que eu vou fazer a minha parte, e além de fazer a minha parte como doador, estou fazendo a minha parte usando esse veículo para pedir ajuda a uma pessoa do esporte. Que fatalidades acontecem em todos os esportes. Se a gente puder reverter essa fatalidade, e o Conectcast e vocês fizerem parte disso, a gente vai ter orgulho demais, e seremos gratos à recuperação da Joana, beleza? O link da vaquinha dela está aqui na descrição desse vídeo, e eu conto com vocês. Hoje eu recebo Jorge Pereira, direto de Miami, Estados Unidos, o criador do Rio Heroes. Irmão, muito bem-vindo, cara. Pô, legal pra caramba estar aqui com a galera. Fala, galera. E, pô, vamos que vamos, né? Espero que vocês estejam assistindo a série aí do Rio Heroes. Murilo Rosa, sou eu. Que vocês gostem, a gente está pensando na terceira temporada já. Vamos ver aí, está no Universal, no Globoplay. Que irado, cara. Me fala um pouco dessa série, Jorge. A série começou com a ideia... Em 2007, eu, associado com o Jason Atkins, a gente fez o Top Sport Lives, que era um website de esportes radicais por internet. E o meu produto, a gente tinha três produtos. Girls and Guns, que era uma competição de modelos americanos, com armas de marina, explodir um caminhão, aquela coisa. Tinha Live Cockfights, que era a briga de galo direto de Porto Rico. Que lá pode, né? Lá pode, em Porto Rico. E tinha Real Heroes, que era um programa de lutas sem luvas, sem regras, sem time limit. Eu lembro, pô. É, que eu fazia na internet. A gente montou um key de um Osasco, uma sala de um Osasco, botou o nome de Rio Heroes, porque eu sou do Rio também. Sim. E Heroes foi uma menção ao primeiro programa que teve há muito tempo atrás do grande mestre Carlos Grace, Heróis do Ring. Ih, rapaz, eu ouvi falar. Toda segunda-feira, onde grandes mestres como o João Alberto Barreto nunca perdeu na vida, ninguém nem fala isso. Sério, cara? Toda segunda-feira ele ia lá levantar o nome do jiu-jitsu. Saía no pau? Saía no pau. Toda segunda? Toda segunda. João Alberto Barreto? João Alberto Barreto. Que pedreiro. Ele nunca perdeu, hein? Nunca perdeu. Caralho. E como ele, nesse programa, devem ter lutado... Deve não, lutou o Flávio Bering, outros grandes lutadores de Vale Tudo dessa época, né? Era o programa... E eu quis fazer essa volta ao verdadeiro combate. Vale Tudo, sem regra. Isso foi em que ano, Jorge? Foi em 2007. Tá. Fizemos... Eu fiz 14 eventos. No 14º, a polícia fechou minha operação. Por quê? Porque houve uma leviandade da Folha de São Paulo. A recorde também foi muito negativa. Eles começaram a me criticar e inventar coisas. Inclusive, uma mulher da Folha, a repórter da Folha de São Paulo, disse que viu gente entrando com cartão de crédito na nossa sala de ilha de edição, que a gente mandava imagem para o mundo inteiro. Isso é uma mentira. Porque o nosso esquema foi muito bem feito. Eu era patrocinado por Bookmakers e Betcris.com, que eram dois sites de apostas por internet. O que eu fazia é o que os americanos fazem. Eles dão os jogos de basquete, os jogos de coisas. Eu dava as lutas para serem afastadas lá. Você queria fazer uma versão do Kimber Slice brasileira, correto? Não, mais ou menos. Porque o Kimber Slice não ia para o chão. Não, eu digo o estilo do negócio. Ah, sim. Underground. Isso, Clube da Luta, que você queria fazer. Exatamente, totalmente. O que começou a oposição errada, eu tive quatro programas pilotos. No segundo programa piloto, o que aconteceu? As imagens, que não era para ir ao público, era para os investidores, as imagens chegaram na Record. E aí ela fez aquela matéria, Clube da Luta. Eu lembro, eu lembro. A Record botou a menina... A Índia pegando o cara. O vidro quebrando. E eu falando no meio assim, não vi ninguém dormir, não. Eu estou pagando dinheiro. Eu quero ver o negozinho dormindo aqui, pô. Bota para dormir. Os caras... Pô, esse cara é louco, né? Mas foi até bom, porque trouxe mais audiência para a gente. Pô, foi uma loucura na época, né, bicho? Foi. Um torneio onde as pessoas lutam até a morte. Eu botava o vidro quebrando, a menina vencendo o menino. Caía na cabeça do cara. Caía na cabeça do cara. Não, o cara... Puta, sangue de nada. Mete bronca. Aquilo ali foi forte. Quando eu vi aquilo, eu falei, acabou. Já era. Não, mas, olha, aquele foi o segundo Rio de Janeiro. Depois disso, eu fiz mais 12. Foram 14 eventos totais. Com a imprensa por ano e a gente crescendo de popularidade. Bom, quando a polícia veio e fechou a operação, eles não puderam provar nada. Porque as apostas... O que a gente fazia era muito simples. Jogo é permitido nos Estados Unidos. Você tinha um link direto. Luta é permitido no Brasil. Sim. Então, a gente... Luta não é permitido lá. Você vê que o Quimbo fazia undergrounds... Na rua. Fugindo de polícia. Eu não precisava disso. Eu fazia ali fechado a casa e deixava de sair na porta. Eles assinavam lá. A gente não vendia álcool, não vendia nada. Convidava, não cobrava nem entrada. Bom, isso foi um evento. Foi um evento intenso pra caramba. Foi bem legal. E cinco anos atrás, agora... Mas deixa... Não perde o fio da meada, não, porque eu tenho algumas dúvidas pra tirar. Do evento. Do evento. Tá. Você falou que era um evento para que apostas fossem feitas nos Estados Unidos. Vocês tinham um link televisivo direto pra essa audiência lá, né? A gente... A sala era uma sala. A gente fez o queijo na sala e tinha uma outra sala pequena, onde a gente tinha toda a ilha de edição, os computadores, da onde a gente mandava as imagens pra lá. E eles mandavam pro nosso site em Miami. Em Miami, a gente tinha o nosso centro lá. E de lá pro mundo todo, né? A gente fazia... Satélite, irmão? Satélite. O custo da operação foi muito alto. Imagino, porque tinha um link exclusivo pra esse... É, e foi muito legal. A gente cresceu muito rápido. Se não fosse... Quando a polícia fechou a operação... Por que o Rio de Janeiro se acabou, então, João? Porque quando a polícia fechou a operação, eu cheguei pro Jason, o budinho lá nos Estados Unidos e falei assim... Eu sei que isso é errado. E eu até me desculpei já com a polícia, porque isso não é toda a polícia que é assim. Mas eu falei... Pô, bota 15 mil dólares na minha mão que vai ficar todo mundo... Meu amigo, eu trago todo mundo de volta, todo mundo vai assistir. Puts! Eu falei... Eu fui assim... Depois eu me desculpei. Eu fui... Mas era como funcionava. Só que o Jason, ele era um ex-drogado, era um adicto em recuperação. Eu não sabia. O Jason é americano. É. Eu via que ele tinha muita energia no trabalho, mas ele estava botando tudo ali. Quando a pânico começou, ele caiu na droga. E quando ele caiu na droga, o Rio de Janeiro foi por água abaixo. Entendi. Foi aí que a gente terminou o Rio de Janeiro, porque ele caiu na cocaína. Virou pó. Virou pó. Literalmente. Literalmente. Então, bom, mas ficou aquele gosto. Pô, que sacanagem. Eu estava trazendo o combate real de volta. Bom, tudo bem. Cinco anos atrás agora, a Fox e a Mixer de São Paulo, a Mixer de São Paulo, para falar a verdade, a produtora, que fez o projeto com o Fábio Danese e o Alexandre Soares e a Camila. Camila. É, Camila. Camila. Eu esqueci o seu nome. Não, não. Tá bom. Deu um branco agora aqui. Tá tranquilo. Eles quiserem ver o roteiro e fizeram a minissérie Rio Heroes. Você roteirizou e entregou na mão deles? Não, não, não. Eles fizeram. O que eu fiz foi o seguinte. Eles me consultaram, fizeram entrevistas comigo, porque eu contei o caso. Como que eles acharam isso, cara? Vou te contar, isso foi muito engraçado. O Fábio Danese é assim, as nossas famílias são quase primas. Você sabe o que ele é? Ah, sim. E a gente, uma vez, estava na Disney. Ele contando isso, é muito engraçado. A gente estava tomando um copo de vinho, eu estava com as crianças lá, bebezinho. E eu falei para ele, ele falou assim, pô, vamos tomar um vinho? Eu falei, não, não gosto de beber, porque quando eu bebo eu fico vulnerável, não gosto de beber. Pô, quem vai te atacar aqui na Disney? Eu falei, não sei, mas eu estava assim nesse dia. Coisa de loucura, não é? E aí ele contando-me o que eu disse, nesse momento eu vi, eu tenho que escrever alguma coisa sobre o Jorge. Eu falei, por que? Eu sou uma figura, é isso? Mas naquela época ele estava fazendo umas outras produções. Então ficou essa vontade. Quando veio o Rio Heroes e todos esses escândalos que veio, ele falou, pô, esse é o gancho. E aí eles me chamaram e falaram, a gente queria fazer uma minissérie sobre a sua vida e como você fez o Rio Heroes. Eu falei, legal. Então, ali, como eu ganhei dinheiro? O Rio Heroes é a minha trademark. Eu registrei mundialmente o nome. Então eu vendi, eu vendi não, eu dei o direito deles fazerem a série com o nome Rio Heroes. E eu ganho outra parte também porque eu conto a história. Eu conto a história como eu criei o Rio Heroes, algumas coisas sobre a minha vida. Inclusive, na primeira temporada tem o fato do cara pular pela janela, que eu apagava a luz para os caras saírem lá porrada. Conto as coisas que eu fazia. Sim. Pô, legal. Então eu contei a história. E o melhor dessa série, que foi o mais legal que eu gostei, foi que o Murilo Rosa, um ator renomado pra caramba da Globo e de outros filmes, ele fez questão, ele fez questão, de fazer... Interpretar o Jorge Pereira. Pô, eu gostaria muito de fazer um lutador. Ele parece que já foi campeão de Taekwondo também. Cara, ele curte vários posts aqui do podcast. Eu estou ligado que ele curtiu um post do Poatan, do Gilbert Burns. Ele segue esses caras, ele curte MMA. Não, ele curte, ele curte legal. E ele é um cara muito talentoso. Sim. Eu gostei muito dele ter vindo pra série, porque, se não fosse ele, mais ou menos quem assistiria a série seria só a pessoa do Metier da luta. Só o torcedor raiz de Minha. Mas quando entra o Murilo, porra, a senhora quer ver. Você fura a bolha. Todo mundo quer ver, porque, porra, é o Murilo. Sim. Então, além do Murilo, porra, o Duda Nagler foi o Rogerinho. O Rogerinho foi o meu assistente, o meu black belt, Rogério Garmin, meu professor, meu faixa preta, que dá aula em São Paulo, na Jorge Pereira de lá, Rogério Garmin. E ele foi meu assistente, ele me ajudou com todo o projeto do Rio Reiros. Então, eu falei pra ele, não quero que mude o nome do Rogerinho também, não. Do Duda Nagler Rogerinho e eu sou o Jorge Pereira. Agora, o resto da galera muda o nome de todo mundo, porque o meu sócio americano não vai gostar do que eu vou contar. Eu vou contar que ele não só se viciou, não vou ver como ele gostava de strippers masculino. Ele tinha um lado enrustido que eu não sabia. Então, quando você vê o Rio Reiros, a gente botou ele como Scott. O Scott é um homossexual muito louco, viciado. Que é o John. Não, o Scott é o nome dele. Não, não. Scott representa o Jason. O Jason, é. Então, a gente trocou o nome pra não dar problema com ele. Claro. Sabe? Foi bom. Foi bom, foi bom, porque você vai ver a série é picante. Tem umas cenas fortes. Vou ver. Vou assistir. E muito legal, cara. E aí, fizemos duas temporadas lá. A intenção é fazer a terceira. E, porra, eu fiquei muito... A Priscila Fantin era a Índia. A Índia que a gente botou aquela... Cara, a Priscila Fantin também está na série. Na primeira temporada, a Priscila Fantin. Olha, tem um evento... Um elenco bom, né, cara? O Luiz Guilherme Miguel Nader, o Goya. Sabe, um evento... Porra, o Ramiro, que fazia... O Daniel Ramiro? Não, que fazia o Tropa de Elites. O Matias? É. Sim, sim. André... André Ramiro. André Ramiro? André Ramiro. Porra, outro monstro, né? Sim. Então, o próprio Scott. O próprio Scott é o... Charles. Porra, eu tenho... Charles de Pavarela. Não sei. Eu dou uns brancos assim. Mas um ator muito famoso também. Sim. Sabe? Vou assistir. Vou começar hoje, para te falar a verdade, brother. Foi engraçado. Imagino. Ouve essa. Eu estou nos Estados Unidos. Me liga a Índia. A original. A original. Ô, Jorgeão, obrigado. Obrigado porque... Botou a mão a gata para ser eu. Eu falei isso aí. A gata vai ser... Então... Mas a Priscila Fantin, ela morre. Isso aí é drama. Porque tem as coisas verdadeiras na série. É baseado. Não necessariamente é um documentário. Tem a licença... Exatamente. A licença poética. Tanto é que a Índia nunca morreu. Sim. E a Priscila Fantin morre na série, né? Para dar a trama. Agora, tem coisas verdadeiras. Por exemplo, o que o cara fala? Isso é verdade. Pô, eu tinha um hábito quando era professor. Não era um hábito. Eu sempre... Eu nunca fiz nada de orelhada. Tudo o que eu fazia era embasado no mestre Carlos Grace. E Méris Hélio Grace. Apagar a luz e taparia no escuro era uma coisa do passado. O mestre Carlos fazia isso. Fazia? É, os gregos sempre fizeram isso. Pô, eu não aprendi isso sozinho. E qual era a finalidade dessa? Qual é? A percepção. Olha, quando você apaga a luz. Não valia soco de mão fechada. Sim, só taparia. Era tapa, pontapé. Entendeu? Mas, quando você apaga a luz, você repara, depois de 30, 40 segundos nessa parede, você vê todo mundo no escuro. Ah, seu olho se adapta. A percepção. E o que é bom nesse treino? Todo mundo leva, porque você vai levar os tapas. Você vai aumentar a sua percepção. E, sabe, você cria aquela coisa de combate, né? E eu gostava muito. Mas não fazia sempre, porque isso era machuca. Uma vez o Big Head... Hoje ele deve ser faixa preto do Barra Grês. Na época ele era roxa. Muito amigo da gente. Eu treinava também no Barra Grês. Isso foi muito engraçado. Todo mundo já sabia, ele não sabia, né? Eu dava aula num anglo-americano que ficava no topo de um prédio. Do prédio da sala, ficava no topo do prédio. Tinha um parapeito assim, né, bicho? E quando eu apaguei a luz, já deu-lhe uma tapa na orelha, começou a atrapalhar. Ele viu que a janela estava empurrada, ele falou assim, caramba! E pulou pela janela. Isso está na série. Isso está na série. Ele pulou, ele pulou! Aí a gente correu para a janela, só que tinha aquele... Sabe quando tem aquele parapeto embaixo? Em vez de ele cair direto, ele caiu lá em cima. Porra, Big Head! Meu irmão, o engraçado foi quando eu chego da academia, a Grace, depois para treinar, né? Está o Carlinhos Grace, o Renzo já rindo. É engraçado, vai. O Renzo já está rindo, cara. Ele já estava curtindo, né? Já estava achando engraçado. Quando eu chego, o Carlos Grace com aquela cara de... Você está maluco, né? Você está maluco? Você é maluco? É, eu sei, eu devia ter fechado a janela. Fechado a janela? Nada, rapaz, você não pode fazer esse negócio de apagar a luz. Já me deu maluco. Você é de origem Grace Barra, desde o início? Não, 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 não. Eu sou formado pelo Rickson. Olha, quem me levou... Origem? Origem. Quem me levou para o jiu-jitsu, para o Rickson foi o Marcelo Behring. Eu comecei com a família Behring. O meu grande mestre Flávio Behring, o Marcelo Behring, o irmão dele, o Silvio, ensinaram para caramba. Muito. Eu comecei em jiu-jitsu com ele, quando eu estava para pegar azul. Acho que eu cheguei a pegar azul e o Rickson... Não, eu cheguei a pegar azul. A gente... Ele falou assim, vamos competir. Você vai competir pelo Sonquerri. E aí eu fui para a eliminatória pela primeira vez, para a eliminatória do Rickson. A eliminatória do Sonquerri era pior que o campeonato, bicho. Porque só no leve eu lutava umas quatro vezes para pegar a minha vaga. Eram oito, dez, faixa preta, azuis leve que eu era na época. E aí o Rickson gostou para caramba. Eu fui muito bem na eliminatória. Eu era bom de chave de braço na guarda. E, pô, surpreendi a maior galera que ele já conhecia. Eu quero... E aí, a partir disso, eu treino na Academia Grace, com o Sonquerri. Fui até a faixa preta com ele. Sempre. Sempre guerreiro dele. Pô, é uma honra para mim. Pô, o que eu queria? É fantástico. É demais. Você hoje é faixa preta? Não, eu sou hoje faixa vermelha e preta. Ah. Coral sétimo. Coral sétimo. Que é sétimo dando a faixa preta. Entendeu? E amanhã eu dou um seminário no Tata. Eu ganhei a coral pela United States Brazilian Federation, do Joe, em 2013. Então, pelo meu tempo de casa agora, eu ganho a vermelha e branca, que é o oitavo dando, pela United States Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Pela IBJJF, eu ganhei em 2017 a coral sétimo dando. Eu ganhei em 2027. Mas isso é uma diferença de linhas de federação. Sim. Que, pô, eu acho legal. Eu uso quem me dá primeiro, obviamente. Você vai usar a primeira que chegar, né? Comecei a gente falando o que me interessa. Sim. Existe até uma... Ela deixa de ser vermelha e preta e passa a ser vermelha e branca. Exatamente. Exatamente. E se Deus quiser eu conseguir chegar vivo, um dia ela vai ser só vermelha. Tá. Porque agora é o último. Sim. Esse é o oitavo dando e depois é o nono. Ninguém vai ser nunca vermelha décimo dando, porque vermelha décimo dando só o grande mestre Carlos Grace e o grande mestre Hélio Grace. Hélio Grace. Então, que a gente deixou esses lugares cativos. Pô, é óbvio, né? O cara que trouxe o jiu-jitsu e o que criou. O outro que revolucionou tudo. Que revolucionou. Porque, na verdade, o pessoal fica um pouco confuso. Chega mais perto do que eu falo. O mestre Hélio, ele criou o verdadeiro Grace Jiu-Jitsu, obviamente junto com o irmão dele, com o Carlos. Porque o mestre, ele era mais leve e ele era mais fraco fisicamente. Ele desenvolveu todo um jogo que ele ficava com as costas no chão. A guarda do jiu-jitsu. A guarda. A guarda é a grande diferença, na minha opinião, do jiu-jitsu japonês para o jiu-jitsu Grace. Até o jiu-jitsu japonês, os caras mais pesados levavam vantagem. Com o mestre Hélio Grace, veio o verdadeiro jiu-jitsu, que o mais fraco ganha do mais forte. Sim, ele aperfeiçoou as alavancas. Ele aperfeiçoou as alavancas. E, nesse sentido... Porra, e aí, é isso. Entendi. Você vem de uma linhagem onde, para pegar a faixa preta, tinha que rolar um vale-tudo, né, Jorge? A porra da cantava. Você já fez quantas lutas de MMA, vale-tudo, na sua época? Eu fiz 14 lutas. Eu tenho 10 vitórias, 4 derrotas. As 4 derrotas foram depois que eu fiquei cego desse olho aqui. Ah, você é cego desse olho aí? Sou, desse aqui, na esquerda. A pessoa, quando eu fui lutar com o Matt Hughes, isso está na série também. Os caras quase não deixaram eu lutar. Começou na Atlética? É, porque quando eu fiz o exame de vida, eles fazem o exame geral nos Estados Unidos. Bom, você é cego desse olho. A pessoa, porra, mas se você... Eu falei, calma, que eu protejo outros, não vou. Não, eles fizeram eu assinar um papel, senão eu lutava com o Matt Hughes, lá nos Estados Unidos. Eles não cancelaram a minha luta, porque eles não seguravam a onda. Pô, depois o cara fica cego aí, tira isso do evento. Então, eu assumi a parada. Mas eu vi, não uso isso como desculpa para as minhas derrotas, mas eu vi que... Eu comecei a perder um pouco o ângulo de algumas coisas que começaram a entrar, entendeu? Sim, natural. Então, eu comecei a ver que já estava um pouco em desvantagem. Você lutou com o Matt Hughes no Old Extreme? Era o Old Extreme Cage Fighting ou era o Old Extreme Fight? Era um negócio desse. O Old Extreme Fight, eu acho. Eu lutei em 2000. Nesse evento lutou Minotauro, Babalu, Pelé. Era o evento que o Zé Mário lutava, esse evento? O Zé Mário acho que não lutou, não. Então é outro. É que tinha um Extreme Fight, tinha um monte de Extreme. Mas era um evento muito quente, era muito legal, sacou? E nessa luta com o Matt Hughes, se você vê no YouTube, eu ficava, pô, João João, mas foi uma luta que você perdeu, foi a luta que eu realmente me conheci. Por quê? Porque eu vi que eu sou quem eu gosto de ser. Quando deu quatro minutos de luta, eu não estava tão bem preparado como o Rios. Eu botei as mãos no meu joelho assim, abaixei assim como eu estava cansado, e quando eu levantei, eu vi que ele estava novinho. Aí eu dei um sorriso e falei, hoje é um bom dia para morrer. E fui para dentro. Isso é que, para mim, vale tudo. Você tem que ir para o dia de chuva, com o mesmo sorriso que você vai para o dia de sol. Senão você não é um guerreiro de verdade. Era sem luva naquela época ou já era com luva? Não, aquela era com luva. Mas, na verdade, eu preferia que fosse sem luva, porque a luva só protege a mão do cara. Ele me deu tanto soco na cabeça que eu fiquei tonto duas semanas depois, eu ficava meio caindo. Então o negócio foi feio. Se fosse na mão livre, ele não podia dar tanto soco que quebrava a mão. Entendeu? Isso que as pessoas não entenderam no Rio. Ah, Jorge, você bota os caras para lutar sem luva, isso diz respeito ao tratamento. Falei, deixa de ser burro. Deus faz as coisas perfeitas. A mão livre bate no coco, você acaba quebrando a mão. Já vi Mike Tyson, que é profissional, que já quebrou a mão brigando na boate, com aquele Trevor Beb, que eu acho que ele deu um soco, quebrou a mão. Lembra disso? Sim. Ele que é campeão mundial. Então, quer dizer, quebrar a mão é uma coisa muito fácil, bater uma coisa. Você vê que os valetudes das antigas, da escala, da tapa, abre a mão. O uso frontal aqui é bem forte, bem duro. Exatamente. Então, na verdade, a luva mais que protege a mão. A luvinha de quatro onças, no caso. Mas esse momento da luta, que eu levanto e volto para a luta, sabendo que aquela noite eu ia tomar um pial, eu senti que aquela noite eu ia perder. Mas, porra, em nenhum momento me arrepia nunca. Pelo contrário, eu falei, porra, hoje é dia de sangrar. Sabe por quê? Tem muita gente que fala, ah, eu já vi caixa grossa, falo assim, ah, você falar para mim que gosta de sangrar é mentira. Eu gosto. Você sabe por quê? Para mim, sangue é honra. Para mim, sangue é honra. É por isso que eu fiz uma frase, quando eu ganhei do Estefano, na minha primeira final, eu sangrei muito, aquela rivalidade em São Paulo e Rio de Janeiro, o repórter veio para mim, porra, você ganhou, Jornal, mas você sangrou para caramba. Eu falei, o verdadeiro guerreiro não sangra, transborda de honra. Por que eu acho isso? E essa frase meio que ficou famosa. Por que eu acho isso? O sangue é honra. E se você sangra, você tem que ficar orgulhoso. Você vê na minha luta com o Estefano, quando eu começo a sangrar, eu começo a me pintar para a guerra. Ele fala que parou, eu falo, parou não. Agora que começou. Comecei a me pintar. A gente vai lutar até o final, até o sangrar, tudo que tiver sangrado. E eu acho que a maioria desses caras hoje em dia não são assim. Você acha? São, é tudo estrela. Primeiro que eles sabem que vão ganhar dinheiro para caramba, não querem se machucar e perder o dinheiro. E essa é a grande diferença do tempo que eu venho para agora. O vale tudo vem de honra, vem de desafio de clã. Não valia dinheiro. A gente lutava para provar que o jiu-jitsu era superior, o jiu-jitsu grace era superior. O MMA vem de vaidade, de fama, de dinheiro, de business. É profissional. É profissional. É profissional. O vale tudo, na minha época, eu, por exemplo, eu me lembro até isso com o Saulo na praia. Estava eu, Saulo e Wander. Saulo Ribeiro. Saulo Ribeiro, é. E ele criticando o Wander, porque a gente lutou. Eu estava até falando com o cara do táxi. Eu fui campeão brasileiro em 96, lutando três lutas na mesma noite por três mil reais. Aquele vale tudo de São Paulo? É, é. Três mil reais para lutar três lutas na mesma noite. Mesmo que lutava macaco, pelé. É, exatamente. E na categoria absoluta. E aí eu vi o Saulo falando com o... Vocês estão vacilando porque estão lutando por muito pouco, estão desvalorizando. Eu falei, Saulo, o Saulo não entendeu, bicho. Se tiver que pagar para defender o jiu-jitsu, eu pago para lutar. Se alguém falar contra o jiu-jitsu, eu pago para lutar com esse desgraçado. A gente era assim no nosso tempo. Era 100% tribal. Era 100% amor ao jiu-jitsu, amor à nossa casa. Entendeu? Hoje em dia, cara, eu vejo a coisa mudou. É profissional. É como você falou. Um cara de hoje, ele pensa, porra, vou realmente sangrar tudo aqui, amanhã eu perco 200 mil dólares que eu podia sangrar. Vai tomar uma suspensão da comissão. Ele não está errado, não, Jorge. Não, não. Quer se preservar. Vamos nos termos. Quer ganhar dinheiro. Mas eu vi isso quando eu tinha 42, a minha última luta. Falei para a minha esposa e para o Wander. Eu tinha 42, o cara tinha 26. Fizemos uma puta luta. Porra, eu... Caralho, tu lutou com um cara de 26 anos, com 42. Thomas Kenney, Thomas Kenney na época. Derrubei ele. Eu estava treinando jiu-jitsu, boxe, tudo em LA e wrestling com o Rico Chiparelli. Pô, o Rico Chiparelli, eu estou ligado. O Rico fez eu dar nove quedas nesse malato. Ele não me derrubou nenhuma vez. O Rico não era técnico daquele Raw? Foi lá que eu treinei. Eu treinei uns três meses lá. Treinava eu, o Frank Trigg, o Vladimir Matuskenko, o Russo. O Tchurma, é? É, a maior galera. Então, quando eu entrei no Rico com ele do meu lado, o Rico veio, o Rico Chiparelli está com ele. Eu tive a condição de derrubar o cara. Só que é king of the cage. Os caras mandam você levantar toda hora. Eles me levantaram. Olha, eu montado no cara, eles me mandaram levantar, para você ter uma ideia. E, quando faltava um minuto e vinte, o cara deu um soco, foi um knockdown, eu levantei, agarrei ele, passaram a vantagem para ele, deram a vitória para ele. Eu não discuto isso. O knockdown pode ter sido impressionante, passou a vantagem. Eu discuto que eles levantaram a luta há muito tempo. Mas, eu falei antes da luta mesmo, quando a minha esposa chegou, eu falei assim, essa é a minha última vez. Ela falou, por quê? Eu não quero mais essa concentração. Eu não quero mais não transar por causa da luta. Eu não quero mais não comer doce. Eu não quero mais... Bom, eu estou cansado dessa concentração. Entendeu? eu parei, eu abandono, não porque eu achasse que... Porque eu estava de saco cheio da concentração mesmo, entendeu? Eu passei três, quatro meses lá em Elê, enfornado, só comendo bem, só treinando porrada, porrada. Passei a vida inteira fazendo isso. Teve uma hora que eu cansei. Normal. Ainda mais porque você tem que se abster de uma série de prazeres. É muito bizarro. Exato. Mais bizarro do que lutar para você que já lutou em condições extremas, não é, bicho? Sem dúvida. Esse negócio da concentração é fundamental. A disciplina é fundamental. Quando eu lutei com o Matt Hughes, eu acho que eu peguei o primeiro cara... Profissional. Profissional de verdade. Porque no Brasil, pô, não foi a minha luta mais difícil, não. Entendi. Para mim, o cara mais talentoso que eu lutei foi o Pelé. Eu sabia. Gosto dele pra caramba porque ficou um amigo. Quando eu lutei com o Hughes, ele foi parceiro pra caramba. Ele pegou o Pat Miletis e eu com o Hughes. Ele foi no parceirão lá e acabou todo o negócio que a gente tinha. Mas, porra, eu acho que o Pelé é muito mais bicho solto do que o Matt Hughes. Inclusive, o Pelé lutou com o Matt Hughes, deu-lhe uma ajoelhada na cara, parece que tonteou ele, mas foi desclassificado porque não podia. O Hughes botou a mão no chão na hora que ele deu. É, com a trapoia. É, aquele negócio de regra. Então, quer dizer, o Pelé é bicho solto, era bom. Gostei muito de lutar com ele. Mas o Hughes, o Pelé é como eu. Eu acho. Eu acho que o Pelé é como eu. Eu sou aquele cara do Brasil, cara. Eu ganho e depois eu vou comemorar. Eu ia comemorar. Eu sempre fui assim. Era talento, mas eu curtia depois. O Hughes não. Ganhando o Pelé, ele voltava para a fazenda dele e treinava. E o Cabib, hoje em dia, é isso. Você pega os caras mais gostos, o cara não toma um drink, o cara não toma. E se vacilar, o cara não come ninguém porque é feio para o cara. Quer dizer, eu estou falando que é feio. Mas, pô, mas é verdade. Os caras são feios para caramba, não devem pegar ninguém. Pô, a gente mora no Rio de Janeiro. Era bem mais complicado manter a linha. Tem muito mais de tração. Manter a linha aqui no Brasil é mais difícil que manter a linha lá. Sim, sim, sim. Bem, cara, você achou ele muito forte, brother? Porra, extremamente forte. E, inclusive, quando você vê a descrição da nossa luta, um das características do Rio é extreme, brutal strength. Ele era forte. E eu desrespeitei uma das leis mais importantes de Santos Sul nessa luta. Eu fui burro, eu já ia perder mesmo porque eu já estava fazendo errado. Sério? Eu cheguei nos Estados Unidos, cara, dois dias antes da luta eu encontrei um aluno do Renzo no hotel e falei assim, vem cá, esse cara é mucaio wrestler. Eu não sabia o que o cara era. O cara virou para mim, não, Jorge, é um brutal wrestler, ele é wrestler. Aí eu ainda, na minha arrogância, então está tranquilo que a gente vai para o chão, eu pego ele. Não tinha a mínima condição, conhecimento de quem era o cara. Eu sei que quando a gente deu, por isso que eu te falo, eu estava achando que ia pegar ele no braço, você veio, dá uma olhada na luta, eu peguei ele uma guilhotina, eu tive o mesmo momento. Ele não deixou, foi aí que eu tomei o quedão. Foi a minha primeira, outra coisa, foi a minha primeira de cage, eu sempre lutei em ringue de boxe, foi a primeira vez que eu lutei no cage e ele já lutava, entendeu? Você vê como é que ele defende a minha guilhotina, ele me encosta no cage, não deixa eu trancar a perna e aí ele faz uma coisa que é brutalmente estranha, ele levanta, eu estou aqui, ele me levanta no trapézio, cara, eu fiquei impressionado, ele levantou no trapézio, quando eu vi minha perna aqui, eu falei, ele era bom nisso. Vou voar. Você viu o que ele fez com, ele deu um bate-staca no Carlos Newton. É, dormiram os dois. É, dormiram os dois. O que acordou primeiro ganhou, essa luta foi engraçada. Bicho muito forte mesmo, né? Animal, animal. Matt Higgs, até o Sampierre aparecer, ele era um cara, porra, a ser batido. Ele estava dominando todo mundo, o que eu fiquei muito lisonjeado, porque eu fui o primeiro da galera a pegar com ele. Aí ninguém falou pra caramba, depois o Renzão lutou, o Royce teve a oportunidade de lutar também, outros grandes nomes lutaram com ele e viram que o bicho também era... O bicho era brabo. O bicho era brabo, não era assim. Então, quer dizer, não perdi para um cara que era água com açúcar, não. Não, não mesmo. E é interessante ver, como é que a galera do Brasil era valente. Era. O jiu-jitsu dava uma autoconfiança tão grande que vocês achavam que, qualquer um que não soubesse fugir, isso iria perder. O Joinha me chamou para essa luta 15 dias antes. No PP, eu tomando corona com limão. Eu virei para ele e falei assim, pô, vamos... O Jojo é lá fora, ganha 5 mil dólares. Lá fora? Posso levar a minha namorada? Sempre festa, né? Levei eu, o Vandão, e a namorada... Levei a Dani e fogo, né? A mãe dele era a minha namorada na época. E aí a gente chega lá, porra, foi isso. Fui, lutei com ele e o Joinha falou assim para mim, porra, quem é? É o Matt Hughes. Falaram que é o Matt Bronca contra o Matt Hughes, que eu vou meter bronca nele. Sabe? Eu estava viajando, aquela arrogância, aquele jeitão de ser. Sim. Mas foi o que eu te falei. Foi um momento importante na minha vida. Ah, por que se perdeu? Porque eu gostei disso. Eu gostei de ver que eu ia perder e gostei de ver como eu amo lutar. Ali que eu vi de verdade que eu não sou frouxo. Você quer saber? Sabia? Porque ganhando luta, você nunca vê. Eu vi que eu não sou frouxo quando eu vi... Puta que pariu, hoje eu vou tomar porrada. Mas vamos nessa que está bom. Não teve lance de jogar a toalha? Não, nunca. Inclusive, nessa luta com o Rios, o Wander estava proibido. Eu falei para o Wander, você vai ficar no meu corno, mas você sabe o que eu peço para quem fica no meu corno. Deixa eu tomar porrada. Não joga essa porra nessa toalha nunca, hein? Não faça isso. Então, quando eu comecei a ser massacrado ali no final do round, teve uma hora que eu comecei a entrar na sequência bolha. Caiu no meio aguardo e começou a acertar bastante. Eu tentando segurar ele. Dez segundos para acabar o round, parece que é dez anos, né? Quando você toma... Cotovela lá. As porradas, né? A Dani chegou e... Joga a toalha. E o Wander disse, não posso, Dani, eu não posso. Eu não posso. Aí acabou o round. Quando acabou o round, eles trouxeram para o round, você vê, eu não bati para ele. Aí o juiz começa a falar assim, porra, você está legal, bota a mão para cima. Eu falei, estou legal, estou legal, mas não consegui levantar a mão. Aí o Wander perguntou um negócio, eu olhei para o lado de cá, cancelaram a luta porque eu estava alto, aí eu apaguei. Caralho, sério? É, quando ele cancelou a luta, eu apaguei. Quem me levou para o bestiário foi o Ruas e o Morris Smith, um de cada lado. E aí, nesse momento, eu queria fazer até um agradecimento para o Ruas aqui, publicamente, porque a gente sempre teve aquela rivalidade de um contra o outro. E, porra, quando a gente entrou num bestiário, estava lá Pelé, estava Babalu, eu estava meio deprimido como ele falou, foi mal, rapaz, estou ficando velho, caralho, eu estava com 36 e o Rios tinha 26. Sim. Estou ficando velho, caralho. E o Ruas falou, não, velho não, velho é o caralho. É por causa de você que essa galera aqui está toda aqui. É porque você lutava antes que essa rapaziada está aqui. E aí, os caras bateram uma salva de palma, levantou a moral de um jeito muito maneiro que ele não precisava fazer. Ele não precisava fazer, ainda mais sendo eu, um cara do jiu-jitsu. Um cara do Rickson. É, ele não precisava, pelo contrário, me abraçou, me botou para cima e a partir daí eu fiquei bastante amigo dele também, entendeu? O Ruas é sensacional. É, o cara bom, 100%. Sim. E me fala você, aluno do Rickson, devia treinar muito jiu-jitsu com ele, né? Claro. Assustador mesmo, de fato? Fantástico. Fantástico. Só fantástico. O Rickson... Qual é o lance do jiu-jitsu dele? Porque para mim, que nunca ouviu lutar, fica aquele negócio tipo uma lenda, o jiu-jitsu invisível do Rickson. É. Nunca coloquei em dúvida. nada, porra. Mas como é? Quero saber de alguém que treinou com o cara para entender o que se passa. Cara, para você ver como o Rickson tem um jiu-jitsu assim, fluído, tem posições que ele fazia antigamente que até hoje eu não consigo explicar. Como é que ele fez isso? A mobilidade do Rickson, a espiritualidade. O Rickson não é só fisicamente. Acho que o grande lance que o Rickson é diferente é a cabeça do Sonkei. Ele, porra, ele é muito mente também, entendeu? Muita respiração. E, porra, ele era sempre fantástico, o Rickson, no meu tempo, tinha 40, 50 na Academia Igreja, ele dava a volta completa em todo mundo. Uma, duas, três, finalizando todo mundo. Mas esse todo mundo, eu, Marcelo Bering, Maurição, Malibu, Pavão, Bauru, só cara grande, só cara bom de Heuler. Royle, não, Royle, na verdade, ficava na outra ponta porque ficava o Rickson aqui e o Royle aqui treinando com todo mundo, entendeu? Sim. Mas todos os caras, inclusive os irmãos também, muitas vezes até os primos, todo mundo entrava. E ele fazia uma volta, duas voltas, pegava geral. Pegava geral. Aí a Heerick falou, Rickson, telefone. Aí ele vinha, beleza, tchau, voltava, blub, blub, não cansava e pegava todo mundo mesmo, fácil pra caramba. Sinistro. O Nino Schembre, uma vez, falou que nunca viu nada igual. Lembra do Nino? Outra geração de vocês. O Nino era meu aluno, a vida inteira. Ele foi meu aluno até a faixa azul e a gente teve um desentendimento. Ele foi para o Barra Grês e lá ele floresceu. Quando ele chegou no Barra Grês, a gente já me ligaram, ele pegou fulano duas vezes, ele pegou o Beltrano duas vezes. Pô, você está segurando meu azul. Eu falei, Carlinhos, ele nunca me pegou porque ele era meu aluno. E eu, para falar a verdade, nunca mais treinei com o Nino porque a gente deu uma estremecida. Agora a gente retornou depois que a gente passou por ser uma dessas besteiras, mas eu nunca mais treinei com o Nino. E eu paguei o meu carma porque eu ensinei tudo para o Nino. Alimentação a gente fazia, eu subia a Pedra da Gáfrica com ele cedo, eu que fazia todo o treinamento dele. E ele floresceu, virou o tornado, o twist, ele virou lá no Calendão do Sakuraba, grandes lutas, mas ele era meu. O maluco parecia de borracha. Parecia. Não, isso é uma coisa dele, ele é flexível mesmo, mas ele sabe que eu trabalhava muito a flexibilidade lá com os alunos. Então, quer dizer, eu investi muito nele e pelo meu jeito meio radical de ser na época, não quero falar sobre esse assunto porque nós somos muito amigos e não quero falar que eu vi o que eu coloco. Não, nem, nem, nem. Mas eu fui um pouco, hoje em dia, eu seria mais flexível. Sim. entendeu? Não teria perdido o aluno, eu acho. É. Mas tudo bem, a vida faz isso, ele floresceu em outro lugar. E eu fico muitos parabéns para ele aí porque é uma fera e a gente está muito bem. A gente envelhece rápido demais e amadurece lentamente, Exatamente, exatamente. É bem por aí. Mas, da sua época, dessa galera Pelé, Macaco, você, quem era o cara mais casca-grossa, não vale você falar você mesmo, mas quem era o cara mais casca-grossa do Vale Tudo nessa origem, de mão nua, independente da categoria, o cara que negoelava e falava assim, não, esse é uma pica para quem quer que apareça. Na verdade, eu sempre que pergunto sobre porrada, o Rickson, para mim, é o melhor de todos. Sim. Entendeu? Entendi. Na época que eu estrei em Vale Tudo, eu estrei exatamente quando eu anotei que o Marcelo morreu. Marcelo Beren. É. Se o Marcelo tivesse florescido, entrado nesse mundo, assim, de luta, seria ele, com certeza. Bicho era bravo, não é? É. No meu tempo ali, a gente tinha vários que eram muito, que eram com boa pressão, entendeu? Mas eu acho que, tirando o som que ri, tirando o som que ri, não tinha ninguém, tinha uma superioridade de todo mundo ficar. Por exemplo, Pelé era bom, mas, porra, a gente respeitava. Sabe, Wanderlei era bom, mas quando eu fui campeão brasileiro, ele estava na minha chave. Ele quebrou a mão do outro lado, lá não veio para a final. Nessa época, eu queria lutar com ele. Com Wanderlei Silva? É, porque ele não sabia, era zero de chão. Era zero de chão. A gente seria a luta clássica, porque ele era uma máquina em pé. Sim. Mas eu treinei preparado para ele, porque eu falei, é ele que vai vir para a final. Eu nunca pensei que o Godoy fosse ganhar dele. Sim. Sabe, eu sabia que ele, eu tinha certeza que ele ia ganhar do Godoy. Só que ele quebrou a mão. Aí o Godoy ganhou o DWO. Por isso que eu fiz a final com o Godoy. Sabe, porque o Godoy é um grande atleta de kimono, eu gosto dele, luta bem para a cara de kimono, mas não vale tudo, eu não achei ele muito feliz. Entendeu? Eu achava que não era muito a praia dele. Bom, mas anyway, eu acabei lutando com ele, ganhei dele, finalizei com um soco na cara, montado, fui campeão. E a gente nunca lutou, eu e o Vanderlei, no final. Entendeu? Inclusive, eu me lembro de uma, o Rudimar gosta de mim nesse ponto, porque quando eu lutei com o Pelé, a luta com o Pelé parou, porque ele abriu o meu supercílio de dez pontos, sagrou para caramba. Eu fui, costurei, eu era muito louco, eu fui, costurei, voltei, estava o Rudimar, estava o Pelé e o Vanderlei. Eu cheguei para o Rudimar, o Rudimar, ele já ganhou a luta, mas vamos entrar naquela sala, ela tranca a porta, que eu quero ir até o final com ele. Tinha costurado aqui. E o Pelé, o Rudimar falou, não, vai consertar hoje, a gente faz a revanche depois. O Vanderlei estava do lado, eu vou, eu vou com ele, eu vou com ele. O Vanderlei já começou a botar a pilha que queria ir. Aí o Rudimar deu uma bola com ele, não, não, o Rudimar está machucado, você vai treinar, sacou, depois você luta. Mas eu me senti na obrigação, como o guerreiro que eu era, de mostrar para ele que para mim não tinha acabado, porque o juiz parou. Se quisesse continuar a porrada, a gente ia continuar, mesmo com essa porra sangrando. Eu queria ir lá e resolver a parada até o final. Só que aí o Pelé também foi um cara bacana também, sabe, eu falei, não, treina, ele não entrou nada. Quem entrou, quem foi sangue ruim, foi o Vanderlei, que começou a falar a parada, talvez porque estava sendo um recalque que não tinha ganho o brasileiro, e eu tinha ganho, talvez ele estivesse nesse recalque, não sei. E aí ele botou, mas o Rudimar deu um porra, veja, está cortado aqui, porra. Deu um chega para lá nele e acabou que a gente não lutou. E, inclusive, passou um tempo geral, houve um convite dos caras para eu e para o Wanda entrar na equipe dos caras lá para lutar no Japão, que tinha luta para a gente. Eu nunca lutei no Japão, isso sempre foi o meu sonho. Mas eu falei para ele, não vou de jeito nenhum. Eu sou academia grecia. Ainda mais naquela época. Eu não luto por dinheiro, eu luto pela academia. Agora, eu te digo nomes famosos aqui que abaixam a calcinha e vão para qualquer lugar que o dinheiro chama. Essa que é a verdade. Eu falo uma coisa que o pessoal acha que é um pouco radical, e eu acho radical, mas é a verdade, se você pensar bem. Para mim, o MMA foi a prostituição do atleta de arte marcial. Por quê? No meu tempo, a gente defendia a família Grace e o jiu-jitsu. Mesmo que eu aprendesse boxe ou qualquer coisa, eu ia lutar pela academia Grace. O Karateka ia lutar pelo clã dele, o Taekwondo pelo clã dele. Quando formou-se o MMA, acabou isso. Agora é o melhor atleta. Então, o melhor atleta, ele vai ali, o cara é bom de jiu-jitsu, vai ali, o cara é bom de boxe, eu vou ali. Mas ele não representa ninguém, ele não tem, não é ligado a ninguém. Ele só está só está chupando. Ele suga aqui o knowledge aqui, suga o knowledge aqui, suga o knowledge para fazer dele o melhor martial artista. Entendeu? O cara que lida a coisa. E eu acho isso errado para caramba, bicho. Porque, para mim, ensinar arte marcial é uma coisa de família, de lealdade, de irmandade. Quando eu ensino, o meu aluno ensina ele como ensina o filho, sacou? Aí ele te trair amanhã, querer bater em você, querer bater no teu filho, querer lutar contra a escola que te fez. Sabe? E isso, para mim, é uma puta, desculpa falar isso. Entendeu? Fica à vontade. Eles falam isso por dinheiro. Inclusive, grandes nomes falam assim, esse papo de irmão não lutar com o irmão, o primo lutar com o irmão, já acabou. Acabou para ele, que luta por dinheiro. Eu nunca lutei por dinheiro e nunca vou lutar contra o meu irmão por dinheiro. para mim é como eu sou. É por isso que eu não tenho a grana que esses caras têm. É, exatamente isso. Eu não me vendo desse jeito. E eu acho que o MMA fez muito cara malandro, muito cara que tinha postura até se vender, na minha opinião. Começar a... seguir. Sabe? Mas você não acha que tem espaço para os dois cenários? Tem, tem. Para o artista marcial, que não vai nunca virar lutador de MMA, que vai competir de maneira amadora pela medalha, pelo jiu-jitsu, nas competições de jiu-jitsu e tudo mais. E o lutador de MMA, que pode nunca ter sido um atleta de arte marcial. Não, veja bem. Eu acho que a colocação é a seguinte. Pode existir os dois tipos, o lutador de MMA e o lutador de vale-tudo. Porque é essa que é a diferença que a gente está falando. Mas você está trazendo o lutador de vale-tudo como um artista marcial, digamos assim, que luta por uma bandeira, por um ideal, etc. Mas isso ainda existe hoje? Hoje isso não existe. Isso existe comigo, o Rio Riros. Eu vou trazer essa porra de volta, hein, Pedro. Segura aí. Então, Jorge, minha dúvida é, isso existe hoje, em 2022? Não existe, cara. Porque isso aí foi uma transição, na minha opinião, para que o jiu-jitsu fosse divulgado. Qual era a intenção da família Grace? Implantar o jiu-jitsu. Quando criou essa tribo, esse clã que você fez parte. A intenção não era que o vale-tudo fosse grande, era que o jiu-jitsu fosse reconhecido. Exato, exato. Uma vez que essa transição foi realizada com sucesso, não existe mais esse ideal. Então, o cara que aprendeu a lutar e que quer usar esse recurso para fazer dinheiro, pode ser. Eu não vejo ele como prostituta. De repente, isso é saudosismo. Não, não, não. Mas veja bem, veja bem. Se ele quiser fazer isso, eu não vejo isso como prostituta. Se ele tiver a mesma postura, ele pode manter a mesma postura. Ele pode ser jiu-jitsu ou o karatê e aprender todo o resto, porque ele precisa, mas sem sair da família dele. Ele pode defender. Por exemplo, eu, quando fiz o vale-tudo, eu era de jiu-jitsu, mas eu fazia boxe talandês, eu fazia boxe inglês, eu fazia wrestling. Me dá um exemplo de família, por exemplo, que você está trazendo assim. Só para eu entender mesmo. Família cresce. Entendo, mas assim, você hoje... Por exemplo, eu sempre lutei representando a família. Mesmo que eu fizesse boxe... E aí você diz que você nunca vai lutar contra alguém daquele... Nunca vou lutar. Sim. Vale tudo contra o meu irmão da academia. Não, mas aí você tem o Anderson e o Minotauro que ainda fazem isso. Jamais lutaria um contra o outro. Por dinheiro nenhum. São caras de postura. Como o Habib, nunca iria lutar contra o Makachev de maneira alguma. Como você tem o Vitor, que luta com qualquer um. É. É uma visão americana do negócio. Não é uma visão marcial. Não acha? Eu entendo o seu ponto e eu não estou falando que você está errado, não. Eu, Alexandre, eu noto o saudosismo e é com respeito que eu trago o saudosismo porque você faz assim. Você tem uma nostalgia de tudo isso. Exato. Porra, isso é inadmissível na cabeça do Jorge Pereira. É saudosismo com respeito que eu estou falando. Eu entendo isso. Você tem uma nostalgia de todo aquele código de honra de bater na mesa e falar, porra, meu irmão, você não vai trazer esse saco de dinheiro aqui que eu não vou lutar com o Rickson. Não vai rolar. Você tem um Minotauro que faria, acredito, a mesma coisa pelo Anderson Silva. Faria também. Você tem um Habib que jamais lutaria contra o Makachev. Olha só, o Habib, para mim, para mim, ele é a prova viva de que ele não... Tem espaço para ser lutador de MMA. Ele é um cara que é MMA e não se prostituiu. Concordo. Plenamente. Concordo. Ele é um exemplo perfeito. E você vê a força dele? Absurdo. Você vê a força dele? Assustador. Mental e física. Você viu que bonito quando o outro lá ganhou o valetudo e dedicou ao pai dele que era professor? Eles tinham uma faixa, meu irmão, The Father's Plan, o plano do pai. Exato. Os caras são... E é o que eu te digo. Parada para eles, é religiosa quase. Isso, para mim, é família. Sim. Agora, quando você chega, vai para um camp, treina com o cara lá, aí muda a tua luta. Você sai do camp e luta com o cara que estava no camp que você estava e fala que isso é normal? Ah, meu irmão. Eu entendi. Isso, para mim, é falta de caráter, se você quer saber. Eu entendo. Para mim. Para mim. Eu não sei os caras que fazem, que façam. Eu entendo o seu. Quando você trouxe o Vitor, que luta contra qualquer um... Porque ele falou para mim isso uma vez, quando eu fiz o Rio Riros. Por isso que eu citei ele. Porque ele falou quando o Rio Riros, ele foi contra o Rio Riros. Falou que eu ia contra a integridade do atleta, que eu explorava os atletas. Aí, no auge lá dele, ele falou assim, inclusive, o Jorge Pereira era um lutador frustrado. Aí eu falei, frustrado? Pô, se você for para o Rico se perguntar o que ele acha de mim até hoje, ele gosta de mim do mesmo jeito que ele gostava quando me conheceu. Se você for para o Cárcio se perguntar o que ele acha de você, o que ele vai falar? Quem é que ele tem que ser frustrado aí? Eu ou você? Então, aí a gente falou sobre isso, entendeu? Sim, entendi. Quer dizer, eu não concordei muito com ele. Eu acho que ele também não concordou muito comigo. Inclusive, eu estava sendo entrevistado outra coisa. Acho que a repórter só para provocar falou assim, porque o Vitor, outro dia, falou que esse negócio de lutar contra primo, contra irmão, isso aí já acabou. Não tem essa de amigo. Eu falei, acabou para ele. Para mim, isso é caráter. Isso não muda porque você vai botar um saco de dinheiro na minha frente ou porque eu sou um profissional. Você pode ser profissional e ser cabibe. Você pode ser profissional e ser Anderson. Você pode ser profissional e binotauro. Sim. Porra, o próprio, todos eles, tem vários de ponta aí que são cascudos. Chamar lutaria um com o outro. E tem caráter legal. Sim. E não só não lutaria com o outro, mas não desprezariam a família. Virar as costas para o time que fez eles. Da onde eles vieram, exatamente. Porra, eu sei de cara aí, cara que trazia os coitados para eles treinarem de coisas, os caras não pagavam os caras e ficavam morrendo. Entendeu? Ganhando dinheiro preto. Estou ligado. Aí, sou eu que sou frustrado. Entendeu? Entendi. Entendeu? De brincadeira comigo, não é? Então, porra, eu acho que você tem razão nisso. Não é uma regra geral. É, não é uma regra geral porque eu entendo o outro lado também, que cresceu sem essa cultura de... Por exemplo, o americano, ele treina o wrestling na universidade, sai de lá, procura a American Top Team. Exato. Daqui a pouco ele olha para o lado e fala, cara, vou para a outra equipe. Ele nunca teve bandeira. Ele é um profissional, de fato. sabe uma coisa que eu não... Mas entende que existe esse cara? Existe. E não é caráter, é a cultura dele. É a cultura dele. Eu gosto. Entendeu? Agora, o que você acha disso? Agora, dos professores. O cara nunca treinou com ele na vida. Treinou sempre com o cara. O cara tira o aluno do outro e quando ele ganha uma coisa chega e dá um beijo no rosto do cara. Aí é foda. Porra, eu vejo o Conan fazer isso direto lá nos Estados Unidos. Dá beijo na bochecha do Marreta, que era aluno do Tatá, que era nosso, nosso time. Dá beijo no outro lá, que ele nunca viu na vida dele. e respira, sabe? É sempre aquelas coisas. Os caras, o grande técnico também, olha... Você está falando que o cara quer fazer uma imagem de marcial, mas ali é profissional. Mas ali é profissional, bicho. O cara está beijando... Porra, sabe? Beijo no rosto, porra, é Marcelo Bering, é só o que rir. É papo de família. É papo de família, porra. Eu não beijo no rosto de qualquer... Sabe? Isso é um fato. Só por causa... Isso tem pra caramba, bicho. Tem pra caramba. Olha, inclusive agora, tem que os caras começam a se dar bem, e eles viram faixa preta. Você já quer passar ele pra faixa preta pra dizer que... Pô, o cara é campeão... Eu tenho faixa preta. Aí o Dustin... Porier. O Dustin Porier, faixa preta. O outro até riu. Você viu o que o Russo fez? Eles perguntaram... Foi pro Luís, lá, né? Foi pro Luís. Perguntaram pro Luís. Pô, o que você acha do jiu-jitsu? Pô, o jiu-jitsu. Começou a rir. Faixa preta. Começou a rir. Eu não vi isso, foi mesmo? Não, foi. Ele falou assim... Pô, esses caras embarcem, eles envergonham o jiu-jitsu. E é verdade, porra. Hoje lá é brabo, né, cara? É, porra. E é um lutador do cacete. Mas é aquilo, concentração, disciplina, consistência. Total. Consistência. Meu irmão, o que que tem lá no... No cálcaso, lá em Daguestão? Nada. Montanha, cabra e urso. Exato. Os caras treinam, comem, dormem. E rezam, né? Não tem mais nada pra fazer. Não tem mais nada, brother. Vai que porra. E o resumo... É, mas é. É a doideira. Resumo da ópera. Tinha morada, morada. Pô, tu ganhou a luta, joajão, vamos pra festa. Vamos, vamos, vamos. Mas é isso, cara. Não tem distração, não. Não tem, não tem. E é lógico que eu venho de um tempo amador, eu acho. Era valentia. A gente era amador, era valentia, talentoso. E os caras se profissionalizaram. E com a profissionalização vem todos esses aspectos. Mas eu acho que você pode manter a linha. Eu não falo a prostituição de uma forma geral. Sim. É lógico que eu tenho vários lutadores. Você deu uma ótima explicação. É. O cara que foi criado, que foi forjado ali, que nem sequer pagava pra fazer aquilo ali, de repente vira as coisas. Você viu uma coisa, uma coisa que eu... Eles não são contra a gente, mas eu gostava. Era o time do Rudimar. O Ninja, o Vanderlei, o Pelé. Os caras voltavam todos lá. O lance dele lá era porrada. Mas todo mundo meteu o pé também. Não, isso foi uma briga com o Rudimar. Você viu que eles meteram o pé, mas ficava com o Rafael Cordeiro, que era da parada lá. Foi uma briga deles lá. Mas eles continuavam na mesma linha. Por exemplo, o Vanderlei aprendeu jiu-jitsu, o Pelé aprendeu jiu-jitsu, mas o negócio dele é chutebox. É. Ele só aprendeu pra se livrar. Se defender. Mas não que ele fale agora, ele vai falar... Não, porra, porque... Quando você já viu o Pelé falar do Carlinhos Gracie? Não, nunca. O Vanderlei... Pô, parece que foi... Eles que deram a faixa preta. Foi no bairro da Gracie que eles pegaram a faixa preta. Entendeu? Sim. Então, quer dizer, é meio confuso isso. Esses caras já são mais raízes. Sim. São mais raízes. Mas eu vejo muitos caras que me envergonham um pouco com essa postura, porque o cara ser um grande lutador tem que ter a honra também. Você pode ser profissional com honra. Pode, concordo. Você não precisa se prostituir pra isso. Sim. Do seu ponto de vista, eu entendo. Eu entendo. De alguma parte. Eu acho que... Deixa eu melhorar essa frase. Eu acho que o processo do MMA propiciou mais a prostituição de alguns atletas de arte marcial, porque trouxe essa cultura de aprender um pouco de cada coisa. E aí isso fica uma coisa diferente. Se você não tem uma estrutura base, eu, por exemplo, aprendi. Tenho que aprender um pouco de qualquer coisa, mas sei de onde venho. Então, eu represento isso aqui. Mas quem já era garoto novo foi como você falou. É, porque hoje em dia você não tem mais esse cara. Esse cara já começa MMA. Exatamente. Já não existe mais esse cara que é traidor, entendeu? Ele já nasce no MMA. Mas ele já nasce com esse perfil de ser um sugador. Mas não é sugador, irmão. Ele suga conhecimento. Por exemplo, você entrou com quem na luta lá contra a sua última luta? Quem estava junto com você? Rico Chai Parelli. Você sugou conhecimento dele, mas você não é um sugador. Sugei, mas olha só. Eu estava com o Rickson também. Eu treinava com o Rickson e eu ia lá fazer o coisa. Porque o Rickson é a sua raiz. É, exato. Imagina um cara que não tem raiz, que começou a treinar agora com 18 anos. Eu entendo o que você falou. Entendeu? Exato. Sair da universidade americana e falar assim, agora do wrestling eu quero fazer MMA. Ele vai ser um lutador de wrestling. Só que ele vai procurar um boxe em Los Angeles. Vai. Vai procurar um jiu-jitsu. Mas ele não representa nenhum daqueles caras. E o wrestling universitário não serve para levar ele até o MMA. Apenas o wrestling. Entende que esse cara já entra... Esse cara já é um MMA profissional. Já é um MMA profissional. Ele nunca teve... Ele não vai ter paixão por ninguém. Ele não tem paixão. Porque ele treinou no high school, ele treinou com um cara de wrestling. Depois na universidade ele treinou com outro cara de wrestling. Exato, exato. Depois ele virou seleção. É. Porque o mundo se exploda. Ele não está nem aí para o time. É. O wanna make money. Só quer fazer dinheiro mesmo. Vou te dar um exemplo agora. Meu filho. Sim. Zion. Zion. Casca grossa. Zion Pereira. Meu filho. Meu filho chegou com 13 anos para mim e falou Pai, quero fazer uma experiência no cage. Caralho. É. Você tem quantos anos, Zion? 14 agora. Fez MMA? Fez. Com 13. É. Fez uma luta. 43 segundos pegou o garotão no guilhotino. Mas o interessante dessa luta foi o seguinte. Ele faz boxe talandês. Ele faz outros esportes. Ele faz um pouquinho de rest. Agora vai começar no high school lá fazer o rest, sacou? Maneiro. Então, ele faz tudo isso. Mas quando a gente estava no carro ele falou para mim assim vou nocautear ele. Eu falei, não vai não. Vai botar ele no chão e vai finalizar ele. E sair de lá com a cara limpa. Isso. Você não vai nocautear ele não. Aí ele foi e finalizou o cara em 43 segundos. Eu vou te mostrar a luta depois. Bota o link aqui na descrição para a galera. Pegou numa guilhotina rápida. Guilhotina rápida no cara. Deu um, dois, entrou, se juntou. Pegou a guilhotina e botou para a guarda e bateu. Quando acabou ele vira para mim posso trocar porrada com ele agora? Eu falei, pode. Como assim? Depois que acabou a luta? Acabou a luta. Porque a gente estava na academia de um cara que eu fui dar um seminário para ele. Ele falou assim, bota os caras para fazer uma lutinha aí. Porque ele quer lutar no... Eu estou com um garoto bom dele. Um garoto bom de kickboxing. O garoto era bom. Só que o Zayn fez o jogo certo. Finalizou o cara. Aí depois eu falei, vou fazer um treino com ele para ver como é que o moleque é. Aí eu falava, agora vou trocar porrada, não vou agarrar. Aí fizeram cinco minutos lá. O moleque se soltou, chutava, fazia. O Zayn também dava a sua conta. Mas eu falei, viu? Qual era a idade do moleque? Mesma idade? Aí eu falei, bicho, você está vendo como é que é? O strike é chuva. Você dá, você leva. Jiu-jitsu é mais garantido. Então, por exemplo, o Zayn, eu acho que vai acontecer isso. Ele vai aprender várias coisas. Mas ele tem a sua raiz. Tem a minha raiz. Porque ele já cresceu dentro dessa mentalidade. Agora, eu sei também que você... Eu entendi totalmente o que você falou. Entendeu o que eu trouxe? Ele pode ter um outro amiguinho dele da escola que não tem um pai, que não tem um pai, assim, do jiu-jitsu. O pai dele não é da luta. Que não fez o meu caminho. Eu entendo. Entendeu, irmão? Você tem razão. Um amigo dele da escola vai fazer lá no High School Wrestling. Não quer dizer que ele seja prostituto por causa disso. Na universidade ele vai fazer, vai pegar a seleção. Porque é o jeito dele. É o jeito dele. É o jeito da cultura dele. E eu acho que essa galera cada vez mais vai surgir. Aí você vai pegar... Acabou. Acabou. Aí você vai ver essa galera remanescente de ter uma raiz marcial vai ser do Brasil, vai ser da Rússia. É, é. Entendeu? Estados Unidos é 100% comercial. 100% comercial. Porque o cara do wrestling já não tem isso. Exato. Entendeu? Ele troca de universidade, ele troca de escola, ele vira seleção americana. Mas agora fala uma coisa com sinceridade. você vê como o cara de raiz é mais forte. É diferente. Porra, é muito diferente. O power que tem. Sim. E eu acho o seguinte, agora, melhorando um pouco essa visão, eu gosto dos aspectos que o Valitude traz de nobreza. Sim. Porque é... É coisa de honra, é coisa de clã, é coisa... E, para falar a verdade, o MMA, para mim, vira um pouco de barbárie. Porque... O MMA não é arte marcial. Eu falo que eu sou torto e direita. O MMA é um show. É um show, exatamente. Ponto. É um show. Ah, é esporte. Mais ou menos. Mais ou menos. É um show. É um show. Sacou? A galera tem que ter essa mentalidade. Esporte, ele significa meritocracia. No esporte, você faz a seletiva, você ganhou a seletiva, você tem a vaga. É. No esporte, está delimitado ali, aqui vão ser as classificatórias, aqui oitavas, aqui quartas, aqui semifinal, ganhou. MMA não é isso, irmão. Você pode ser o número um do ranking. O número quatro vem demais, ele vai furar a fila. Exatamente. Entendeu, cara? Porque na sua época faz sentido esse coração que você bota no discurso. Hoje... Não faz mais. Não faz mais. Não faz mais. Hoje mudou completamente. Porra. Mas é aquilo, eu acho que... Mas eu entendo e respeito o seu ponto de vista. Os tempos mudam. Sim. Por isso que eu tentei trazer o Rio Riros, que eu quis trazer e o pessoal falou... Você colocaria a chave para a galera ir passando, passando, passando até o campeão? É, três lutas na mesma noite. Eita porra. Sem luva, sem regra, sem tempo. Hoje não dá mais, dá? Não, não dá. Não dá mais fazer isso. Quer dizer, se eu trouxer o Rio Riros, dá. Porque o meu é na internet. O meu não é na televisão. Quem vai na televisão tem que seguir o padrão da televisão. Porque você tem o tempo limite para ter comercial. Na internet, eu tive lutas de 43 minutos. Mas hoje lá fora as comissões não iam te barrar de fazer isso? Lá fora, sim. Aqui no Brasil, eu faço. Por isso que eu fiz o Rio Riros aqui no Brasil, porra. Entendi. Não, porque aqui... Você queria ressuscitar ele aqui no Brasil? Claro que sim. Assim que eu pegar um investidor que queira voltar com o Rio Riros, ele volta com força total. Primeiro que meus lutadores estão todos prontos. O meu cade está pronto lá me esperando. Meu parceiro falou, a hora que quiser, a gente faz tudo de novo. Falei, só preciso da gasolina, do investimento. E eu faço tudo de novo. E o pessoal falava assim, ah, Jorge, por exemplo, Marcelo Alonso, eu gosto de Marcelo Alonso para caramba. Marcelo Alonso da comunicação? O repórter. Meu amigão. Aí eu digo, porra, Jorge, você não acha que foi um retrocesso? Falou que foi um retrocesso, mas não foi. MMA é laranja, vale tudo é banana, é outro produto. São dois produtos para dois públicos diferentes, ou o público que gosta dos dois. Bare Knuckle e Box, mais ou menos. Não, no caso é MMA e vale tudo mesmo. Então, eu estou fazendo analogia entre Bare Knuckle e Box. Exatamente, exatamente. Eles acham que é um retrocesso. Não é um retrocesso, é só um jeito de diferente pessoa. Por exemplo, quem vê o meio-evento gosta de ver cabeçada. Se você vê Rio G6, você vê o cara nocautear outro com cabeçada. Agora eu te pergunto com sinceridade, como é que o cara fala que o cara é campeão do mundo se ele tira a cabeçada da porrada? Se ele tira a joelhada na cara, no chão, você não pode dar a joelhada no cara. Mas é um show a parte. Pois é, é um show a parte, mas ele é campeão do mundo desse show. É isso. É isso, hoje não é mais quem é o maior porrador do planeta. Não, não. Quem é o dono do show, irmão. Exatamente. Conor McGregor, uma galera. E fez um showzácio. Esse aí foi o melhor, mais bem sucedido. Porra, é isso, cara. Por isso que eu não sei, sinceramente, eu entendo o seu ponto, mas eu não sei se hoje o Rio G6 teria esse apelo, não, cara. Porque os tempos mudaram. Eu recebo pedidos do mundo inteiro para trazer. do mundo inteiro. Tem o público para isso. Porra, eu faço essa aposta. Arruma investidor, eu te mostro que a gente bota um milhão. Um milhão. De pay per view? Você vai ver. Porra, lá no... Low cost, 24,99. Lá no Rio Riros, a gente foi subindo o nosso fórum assustadoramente rápido. Bicho, quando o Rio Riros acabou, 2008, ia ser o nosso ano de arrebentar. Eu ia começar a trazer lutas grandes, porque, olha só, o pessoal começou a falar que eu explorava. Bicho, o Rio Riros era o único evento que se você ganhou o primeiro, você ganha um prêmio. Segundo, você duplica. Terceiro, você triplica. Faz só... Seguro dos lutadores. Hoje você tem que ter, se você fizer isso. Além disso, eu dava salário mensal para os meus campeões. Flávio Álvaro, William Viana, vai vendo. Big Monster, todos os meus campeões recebiam salário. Irado. Irado. E fora isso, fora isso, Learte, Paulo Marcos, quantas vezes que eu falo, pô, eu não fui campeão, estou precisando disso, estou precisando. Eu chegava para o Gringo, dá a grana para o cara. O evento, sempre cuidou dos meus atletas. Pergunta para os meus lutadores. Não, hoje a minha maior bronca com o evento nacional de MMA é, pô, se o cara fraturar a canela, o que não é difícil, está provado. Não tem nenhum médico. O cara vai para o SUS, irmão. Sacanagem. O nosso tinha a ambulância na porta. Tem que ter. Tem que ter um seguro de saúde ali. O cara tinha, era até, acho que mil dólares. Que seja, tem que ter, Então, olha só, a gente preservava muito o atleta, assim, jogaram muito. É aquela coisa, né? Muita fake news, começaram a jogar muita coisa num ventilador em cima da gente. E, na verdade, se você for entrevistar os lutadores que passaram na minha mão, só vai ouvir coisas boas. Você não vai ver, ah, não tinha dinheiro, não, olha o que eles exploraram. Não. Mas uma menina lutou contra um menino lá mesmo? A Índia. Foi. Isso foi no Rio. Não, isso, e foi engraçado demais, porque foi o Marcelo Lança mesmo, o Luciano Andrade, eles me entrevistaram sobre isso, né? No Esporte TV da época. E eu botei no Rio, o Rio 2, como eu falei, piloto do programa, foram seis lutas loucas, né? Aquela que cortou cabeça, né? Sim. E eu botei essa menina com o cara. E a menina ganhou do cara, né? Aí chega o Marcelo, mas Jorge, você tá maluco? Você botou uma mulher contra um homem? Doideira, bro. Aí eu falei, tô muito louco mesmo, porque você viu o que ela fez com o cara? Eu tinha que ter postado em dois caras contra ela, bicho. Que ela matou aquele cara, ela precisava em dois contra ela. Ela finalizou o cara? Ah, Milok. Bateu, bateu, bateu e pegou o Milok. Entendeu? E na verdade, aquela luta foi só pra promover, só pra fazer buchicho, pra trazer atenção pra gente. A gente queria fazer os investimentos. E trouxe atenção, hein? Trouxe muita. Porra, deu mó merda na época. Olha, trouxe muita, tornou a Índia mundialmente famosa, ela tá lá fora se dando bem. É mesmo? É. Tá se dando bem. É muito amarradona no Rio Heroes até hoje. Olha, eu não tenho um lutador que fale, pô, o Jorge Pereira era pilantra, o Jorge Pereira não pagava a gente, o Jorge Pereira sacaneava. Pergunta se eles não querem que eu vote. Aí, vocês querem que o Rio Heroes volte? Pergunta pra eles. Eles vão falar. Deixa eu perguntar, então. Vocês querem que o Rio Heroes volte? Deixa aqui no seu comentário, se você estiver assistindo, for lutador profissional. Vamos ver como é que ele é. É, pô, deixa aí o comentário. Agora, olha só, pesquisa mesmo com os nossos campeões aí. receber um salário. Qual é o campeão? Qual é o vale tudo aí que dá salário? Ajuda, ajuda pros campeões. O que eu soube, o único que deu durante a pandemia foi o PFL. Deu uma ajuda pros caras. Único. Legal, legal, muito legal, muito legal. Maneiro. Mas isso, cara, olha, e pelo contrário, eu só tenho agradecimento. O Egídio que eu lutei, eu ressuscitei ele, trouxe ele pro... Um dia ele chegou pra mim e falou, porra, o Jornal, obrigado, obrigado pro queijo. Porra, botei uma geladeira agora, fiz isso, faz aquilo, fiz aquilo outro. Falei, legal, fico feliz. Entendeu? Feliz de poder ajudar os caras. E, na verdade, o que me chateou mais com as críticas, tanto do Vitor, como do pessoal que queria, é falar que eu explorava lutador. Eu nunca fiz isso, porque eu sou lutador. Eu lutei a vida inteira, eu não exploro. Hoje tem evento, paga 500 pratas pro cara, né? Agora, o mesmo cara que falou que eu explorava, trazia os caras e não pagava os caras pra treinar ele. Então, quer dizer, é isso que eu não gosto. Bom, mudamos de assunto. Mas, tá entendendo? Foi a única coisa que me entristeceu foi falar que eu explorava porque eu sou um lutador. Fiquei cego desse ouro, entortei a perna pro outro lado, minha mão não volta ao contrário. Tudo sem dinheiro. Por que eu ia explorar um lutador, cara? Pela. Aqui é homem, brother. Homem de verdade. Não me vendo por dinheiro e não exploro ninguém, não. Pergunta pros meus lutadores se eles gostam de mim ou não. Só isso. Nunca pensou em ser manager de nenhum lutador, Jorge? Leva o jeito pra isso, bicho. É? Não. Sabe por quê, cara? Leva o jeito pra isso, cara. Eu vi vários caras do meu tempo virando manager, caramba. E, pô, eu não sou um business man, brother. pra falar a verdade. Inclusive, agora... Você é casca-grossa. É. Eu devo abrir uma academia grande lá, mas eu estou com um investidor muito legal. Miami? É, Miami. Um investidor muito grande. Minha intenção é trazer o Van Damme comigo, o Vander Braga, pra ficar junto comigo lá. Ah, o Vander. O Vander Tanakhlip. Eu estou pensando muito seriamente em trazer ele pra lá. Então, eu estou voltando agora pra acertar isso, pra ver se a gente abre mesmo uma nova. mas, porra... Por que eu estava falando isso? Perdi o ponto aqui. Porque eu te perguntei se você nunca pensou em virar manager. Pois é. Inclusive, o meu trato com o cara é o seguinte, olha, eu dou aula. Você cuida do business, eu e o Vander vamos dar aula. Eu não quero, não quero ficar cuidando de business. Eu quero dar aula e quero que alguém cuide do business. Você não curte essa parte do business? Eu detesto essa parte. Eu detesto essa parte. Eu sou o professor da moda antiga. Entendi. Eu não gosto nem de ter que fazer as camisas. Eu falo assim, quem é que vai fazer as camisas? Faz as camisas, faz as camisas. Você gosta da luta, da arte marcial. Eu gosto de ensinar. Ensinar a luta. E jiu-jitsu. Entendi. Agora, faço isso com um prazer muito grande. Fico o dia inteiro no tatame. Só pra você ter uma ideia, eu dou umas seis a sete aulas particulares por dia. Por dia? Uma hora de aula cada aula. Uma hora de aula. Por dia, aulas particulares. Porque é a minha especialidade. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Vale tudo, tudo. Defesa pessoal, basicamente. Ah, isso que eu ia perguntar. Os gringos curtem defesa pessoal. O meu jiu-jitsu é o discurso. É grace jiu-jitsu. E isso é a maior crítica que eu tenho à evolução do jiu-jitsu no momento. Fala. Fala a verdade. O jiu-jitsu, por causa da evolução nas competições, começou a fazer muitas regras com a intenção talvez de tornar olímpico, eu não sei. A gente começou a criar regras, 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 regras pra preservar a integridade do atleta. E o jiu-jitsu, cara, na minha época, a gente era competidor como os caras competem hoje, cara. Só que a gente usava o jiu-jitsu que protegia os dentes da boca. A gente usava armlock, guarda fechada, juntava às vezes, abria, botava o pé na... Com a evolução, surgiu um monte de novas... E com a característica de ter tempo limite e pontuação, começou a vir um monte de posições boas que te raspam, te botam de bunda no chão, te fazem uma bala, mas que não protege a tua boca. Você está raspando o cara... Ah, mas não vale lhe dar soco na boca, não vale lhe fazer isso, não vale lhe fazer aquilo, é esporte. Eu não gosto disso. Eu acho que o esporte tem que ser junto com a defesa. Por exemplo, eu gosto... Por exemplo, meu filho não entrou no campeonato IBJJF ainda. Por quê? Eu acho que o direcionamento está errado. Até 15 anos de idade, eles não permitem americana, guilhotina, não permite Katagatame, que é o triângulo de mão, não permite Soderlock, não permite Ezequiel. Aí o exame falou assim, o que eu posso fazer? Eu falei, não luta, luta com 16 que já vai poder finalizar. Eu acho isso errado, sabe por quê? Porque os molequinhos têm que começar acostumando a pegar. O juiz é que tem que ter responsabilidade de cuidar disso. Está muito perto. Mas aí eu acho que a federação, para tirar das costas do juiz essa responsabilidade de liability, lá nos Estados Unidos fazer a coisa... Por exemplo, vou te dar um exemplo muito fácil. Na faixa branca, um cara foi e puxou o outro para a guarda. O cara estava com a perna relaxada. Adulto? Adulto. O cara estava com a perna na frente, o cara caiu e quebrou a perna do cara. Quebrou. Solução. Proibido puxar para a guarda. O Adorno do Faixão, se você puxar, você perde ponto, você é desclassificado. Quer dizer, o faixa branca, e eu acho que até o azul, não tenho certeza, não pode puxar para a guarda. Sabe o que eles mataram? A chave de braço na guarda, no meu tempo, eu puxava para a guarda e atacava o braço. Quase o Arminóquio voadora. Hefeguard, berimbolo, chiquembol, rocambole, fifty-fifty e fazer ponto. Mas aí eu mato o instinto de finalização. Por exemplo, qual moleque que vai crescer com o instinto de finalização se ele já cresce desde pequeno fazendo essa porra desse joguinho de botar outro de bunda no chão? Eu não quero esse jiu-jitsu, meu filho. Eu quero o jiu-jitsu de finalização. O jiu-jitsu é para tepe, para finalizar. Esse é o jiu-jitsu. O mestre Elio falava isso, você pode lutar 30 minutos com o cara. O cara montou em você, cinco vezes e você saiu da montada cinco vezes? Foi empate. Ah, mas eu ganhei para o ponto. Que ponto, meu filho? Você está numa ilha, vocês estão vendo quem vai matar o outro para tomar água de coco, rapaz. Que ponto? Aqui quem sobrar que vai tomar o coco, rapaz. Estão vendo quem vai. Você falava isso? Não, eu falo. Isso aí já é lucro do jiu-jitsu. Vocês estão numa ilha para ver quem vai tomar água de coco. Você está preocupado com o ponto, rapaz? Quem vai ganhar essa porra? Entendeu? Entendeu? Então, eu acho que esse negócio da pontuação já começa... Bom, mas é isso. Eu te entendo. O jiu-jitsu é diferente. É diferente. Durante um período, 2016, 2017, 2018, 2019, enfim, durante um longo período eu não assistia mais nada do jiu-jitsu, porque foi a época da 50-50. Ficou chato. Coisa horrível. Mas hoje já não tem mais. Hoje todo mundo aprendeu a desvencilhar disso. É, mas olha só. Evoluiu, entendeu? Evoluiu, graças a Deus. Mas eu tive a oportunidade de ver um Mundial em Halei. Tinha um peso, um marrom leve, um contato marrom leve, fazendo essa porra dessa flip-flips. E o professor aqui e o outro professor ali. Ele sentou, ele sentou. Aí o cara... Ele sentou, ele sentou. Estou ouvindo, ele sentou para cá, ele sentou para lá. Eu não aguentei, meu amigo. O cara ganhou. Não sentou por último, ganhou, sei lá. Eu falei, vem cá. O cara foi campeão mundial, preta, marrom leve, porque ele botou outro de bunda no chão, porque o outro sentou. Essa porra não me representa, beijo. Entendi. Isso aí não é jiu-jitsu nem aqui nem na China. Entendi. Então, eu recebi aqui o Vinícius Antônio, não sei se você viu, que é do Karate. Ele reclama que o Karate esportivo não ensina ninguém a lutar, porque é... Tocou, ponto, valeu, parou. Exato. Mas a gente vê que tem vários Karatecas no MMA que você nem encosta nos caras, irmão, que golpe reto, maluco, entra e sai que você nem vê. Mas posso te falar uma coisa? Eles não vendem esse negócio de tocar. Não, então, deixa eu só... É esse o ponto. Você vai continuar tendo o jiu-jitsu para luta, para eficiência, e vai ter o jiu-jitsu esportivo. Até porque a gente enxerga muitas faixas pretas do jiu-jitsu esportivo que vão chegar no MMA, vai tomar um tapa, vai fechar o olho e deu-me livre. Mas é isso que eu quero te dizer. Esse distanciamento entre o jiu-jitsu competição e o jiu-jitsu defesa aconteceu com o tempo. Porque, no meu tempo, a gente competia sempre. Sim. Mas como a orientação era? A guarda é o portão do seu castelo, o bicho. A guarda é para preservar a sua integridade. A gente fazia todo um jogo que a gente fazia chave de braço, guarda aberta, com o pé na virilha, mas sempre travando o capa para ele não te bater. Quando a coisa saiu só para o aspecto de fazer pontos e começar a viver mais só como esporte, sem esse aspecto, começou a criar todas essas guardas, não só a 50-50, a meia-guarda. A meia-guarda é maravilhosa. A meia-guarda é antiga. É uma evolução. Foi o Gordo que criou. Sim. O Gordo é antigo. Mas o Gordo criou a meia-guarda, e as pessoas não entendem, porque o Gordo tinha um problema que ele fechando a guarda normal, ele sentia, não sei se era o joelho, então ele preferia botar os caras na meia-guarda e ele desenvolveu todo um jogo belo ali. Mas esse é um jogo mais de competição, porque veja bem. Funciona no MMA? No quê? No MMA? Guarda profundo, você não vê nego fazendo e revertendo. No MMA? Sim. Puxa o Kabib para isso. Não, mas aí vai de cada luta, mas que funciona, funciona. Pode até funcionar. A última vez que eu ganhei... Eu acho que eu já vi o Shogun raspando de... Em 2008, eu fui lutar o meu último Mundial de 100 que morrem. Já não lutava há um tempão. Cheguei lá, o Wander falou, pô, Jojão, cuidado que eles estão fazendo essa raspagem de meia-guarda. Eu falei, como é que é? Como é que é? Aí eles te puxam para a meia-guarda e eles falaram, puxa para a meia-guarda? Ah, ganhei. Aí ele falou, não, Jojão, os caras entram por baixo de você. Não deu outra. Entrei e dominava o Kabib. Ah, meu irmão, lutador de valeu todo, sem raspagem dessa merda, só se não souber, domina a cabeça, bicho. Eu agarrava a cabeça do malandro ali, pô, ganhei tudo. Ganhei minha categoria e na final do absoluto, ganhei ouro na categoria e na final do absoluto perdi para o Jucão, que é meu brother. Jucão. Ele me puxou para agora, falei, me deu uma raspagenzinha que eu, não, ele nem fez uma raspagem, me botou de bunda e eu voltei, mas ele ganhou na vantagem. Isso aqui é seletiva para descer cego? Não, isso era o Mundial de Sem Kimono em Las Vegas, em Elei, sacou? Aí, em Elei, eu até brincando com ele, agora, pô, puxa para a meia-guarda aí, bicho, faz aquele jogo. Aí ele, não, já vi você passando ali, já vi. Ele é meu brother. Eu já vi, acho que eu sou bobo, Jorge, eu já vi você. Sabe por quê, cara? Para mim, a meia-guarda, eu gosto por cima. Por quê? Porque eu sou lutador de valetude, minha especialidade era essa, era dominar a cabeça do cara. Sim. No meu tempo. Sim. Eu não vejo side control sem quilo ou meia-guarda sem o domínio da cabeça. Isso é um fundamento do nosso jiu-jitsu, que se perdeu. Sim. Porque os caras começam a deixar os caras entrar com a cabeça para cá, entra como, ó, você vê como é que o Marcelo Garcia mata isso, mete logo a mão no pescoço do cara, não deixa ele entrar. Ou você bota o ombrão na cara do malandro e no pescoço do malandro. Não, eu concordo com você que muito do jiu-jitsu moderno você não vai ver numa luta de MMA, nunca verá. Cara, vamos lá, quando o Mundial era no Brasil, todos os caras que você via lutar na preta eram lutadores de valetude. Você via Murilo Bustamante, Paulão Filho, que para mim foi um... Paulão na época dele, na minha opinião, foi o maior representante do grappling lutando MMA. Assustador. Paulão é assustador. Assustador. Aquela luta que ele faz com o cara do... Murilo Ninja? Não, não, que ele faz com o cara do Muhtay, aquele... Com o... Melvin Manhoff. Puta, essa luta foi... Deu um shimata no cara e finalizou o cara. Não, mas isso antes o cara parte para cima dele. Ele ficou ali encolhidinho. Eu falei, puta que... O cara sem dar um tapa. Não, aquele ali foi sensacional. Então, você via Paulão lutar judô e jiu-jitsu no MMA. Porra, ele lutava judô e jiu-jitsu no MMA. Mas você vê que tipo de judô e jiu-jitsu? Sinistro. Voltado para essa. Não tinha um dedo de distância do corpo dele para o corpo do cara. Era assustador. É, é. Não, o cara, pô... Mas entendeu que existe esse jiu-jitsu da luta. Exato, existe. Tem o jiu-jitsu do berimbolo. Agora tem. Que é sinistro. Eu acho que sabe o que é, Mas olha só, olha só o que se permite. Deixa eu só tentar concluir. com a evolução do esporte, cara, a condição física da galera de hoje é outra da época de vocês. Um leque desses é um trator. Posso falar uma coisa aqui? Fala, fala. Agora, o que você imagina é isso? Um cara ganha dez títulos mundiais, é um dos maiores ídolos do nosso jiu-jitsu, porra, e não consegue defender um tapa na cara. Mas isso pode acontecer com o Olímpico de Taekwondo. Não, 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 não. Não consegue defender, não. Leva dois tapas na cara e olha com o rosto assustado pro cara. Isso não é faixa preta, brother. Ah, você tá falando do Galvão e o Gordon? Não, eu não tô citando nomes pra não... Ah, mas porra, porra. Mas foi uma coisa que mais me desapontou na vida, porque, vou falar uma coisa, eu tenho uma admiração pelo André Galvão impressionante. Você citou o nome, porra. Isso, é um monstro. Ele é um monstro de técnica, ele é um monstro de forma física. Mas quando ele deu aquele olhar, que o cara deu um tapa na ele, ele olha com aquele cara de esquenta, de cachorra assustada... Eu falo... Acho que é porque ele não esperava isso, bicho. Mas tudo bem, ele não esperava, mas depois que tomou, por que não se matou com o cara ali? Por que não arrancou a orelha do cara com a boca? Por que não? É Honey Book Animal, brother. Eu pegava as duas olhas, eu mordava a moça, esse morro ali, ele tem que me matar ali, aquele filho. Se ele batesse na minha cara em público, que nem ele fez ali com o cara. Deu dois tapas na cara do malandro. Sabe? Isso não existe, bicho. desculpa, tudo bem, você tem que ser campeão esportivo, mas você tem que se lembrar uma coisa, bicho. Você é um faixa preta, porra. E no meu tempo, o que aconteceu era o seguinte, o cara podia nem ser campeão, mas quando ele tinha uma preta de jiu-jitsu, esse cara é bom de porrada, esse cara se embola. Então, se tu estivesse ali com a sua galera, você, com a minha galera, o Flávio, o cara te desse um tanto. Melhor ainda. Com a melhor galera, ia virar guerra total. O nego ia fechar, ia falar, não sai daqui até resolver? Posso falar uma coisa? Sozinho, sem a minha galera, eu já ia para a minha galera há muito tempo. A sua galera, eu digo, é na sua época, você está no evento. Porra, quantas vezes no Sonquerri, eu vi isso, o Sonquerri sempre foi assim, o Sonquerri era do caramba. O que é Sonquerri, bicho? É o Rickson. Ah, tá, entendi, você está falando o contrário. O Rickson, o Rickson era do caramba, bicho. Uma vez teve uma discussão, vou citar nomes também, discutiram, um começou a falar besteira para o outro, começaram a discutir, o Rickson chegou, vem cá, vem cá, subiu lá para cima, no ringue lá de cima, vai sair na porrada aí. Aí o que não queria brigar, que queria só falar, começou, afinou, não, 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 não quer brigar? Não quer brigar? Então vamos descer. Quer brigar, sai na porrada agora. É assim que era, nossa parada, sempre foi assim, bicho. Inclusive, eu fiz a porrada do Dalla com o Pedro Alberto na minha casa, lembra disso? Sim. Aquela que sai no documentário do Renzo. É, então, ali na sua casa? Aquela minha casa ali. Que loucura, aquela livro? É, aquela minha casa. E porra, aí eu disse, porra, mas o Renzo fala, porque o Renzo também tinha a casa deles também, que fazia a mesma coisa que a minha. Eu acho que ele não tinha nenhuma filmagem da dele, citou a minha como exemplo. Mas aparece a da dele que é a Raia e mais alguém lá, não tem? Não, aquela é na casa do Soca, que o Raia está saindo contigo na porrada. Isso. E a outra é na minha casa, que era na barra. Fala, porra, mas essa não era a sua casa. Eu falei, porra, bicho, você não sabe que honra a minha casa ser considerada uma das casas da família Grace também, dos Grace, porque exatamente o que rolava na minha rolava lá e só rolou na minha porque eu aprendi porque rolava lá e eles faziam isso. Então, não é mentira nenhuma, rolava. O que não tinha, talvez, era um documento de filme para o Renzo montar exatamente a casa dele ali, entendeu? Dessa porrada. Então, ele exemplificou com outras, mas, na verdade, isso aí é o que a gente fazia mesmo, é o que rolava na casa dele mesmo, sacou? Sempre foi assim. Na família Grace, a gente sempre aprendeu essa atitude, sacou, de resolver os nossos problemas de verdade. Você chegou a participar de alguma ida nessas academias? Eu participei de uma parada que eu organizei toda aquela porrada lá na minha casa, fui eu que organizei. Fui eu que chamei o Carlinhos Grace para ser juiz, no meu time veio o Renzão, veio o Ralf, veio a família e do outro lado veio o Trave porque a parada foi com o Jacaré lá com a Aliança. os caras saíram na porrada lá em casa, 48 minutos de porrada, Léo Dalla e Pedro Alberto brigaram lá, dois guerreiraços, sacou? E foi uma porrada boa, foi bonito, foi saudável. Porque eu acho isso legal, o pessoal fala violência, violência não, cara, quando você fecha a porta e deixa os caras resolverem ali, ninguém vai chegar um cara por trás para dar a palavra. Foi consensual. É, vai ser os caras ali, a hora que eles quiserem parar eles param, entendeu? Parado de homem, é assim. e eu acho que falta isso um pouco atualmente, entendeu? O pessoal me criticava, pô, o Jorge fez isso, o Jorge fez aquilo. Meu irmão, mas a galera mesmo da luta sempre deu valor, tanto é que o Carlinhos Greice foi ser juiz, ele era o presidente da Filipe da Filipe da Filipe, foi lá ser o juiz da porra. Serial, mas foi lá, né? Aí foi o juiz da porra e o grande juiz, como você, porra, é o maior gosto, o maior prazer. Isso são coisas memoráveis, Você conta isso para os gringos lá na América? Puta, quantos caras pensam que eu sou louco? É, eu devo imaginar, porque para eles isso é inconcebível, inimaginável. Olha, mas tudo se adequa, por exemplo, eu quando saí daqui para morar lá, ó, Jorge, não, pensa que você vai botar os caras para dormir lá, não, você vai encando, hein, cara, porque lá é diferente. Cheguei lá no começo, os alunos, daqui a pouco já peguei intimidade, já comecei a botar para dormir os moleques também. Ah, você está de gracinha, vai bom! Já, sacou? Não de gracinha, mas que não tem, às vezes, é importante até, às vezes, o cara passar por uma experiência dessa, até para ver que isso não é nada demais, você acorda e vai continuar, é besteira, entendeu? Mas me fala, qual que você participou fora da sua casa, algum desses eventos aí de desafio com a galera da Luta Livre? Olha... Porque Rio de Janeiro era um caldeirão na década de 90. Vou te contar um, que foi legal. Quando o Bruno, quando teve a parada com o Bruno Silas, sim, eu queria lutar, mas eu estava aqui com o Carlinhos e a parada estava com o Carso, o Carso botou o Valide, botou o Murilo, botou... Ia botar o Amaury, mas acabou não entrando o Amaury, entrou o Fábio Gojão, entrou por coisa, e eu fui direto no caso, o Carso, porra, não, peraí, não, peraí, tem uma fila, eu vi que eu não ia entrar, eu vi que eles iam botar para os caras, aí o que eu fiz? A Luta Livre tinha dois lados, tinha o Bruno Silas, tinha o Jop, o Jefferson, o Jop. O Jop. Eu fui lá na Tijuca sozinho, depois de uma aula, sozinho, de calça de camoã, no meio dos caras lá, eu acho que até o Rui estava na parada, falou para mim ali, falou, pô, não, o garotão fez uma parada de guerreiro, fui lá e desafiei o Jefferson. O Jop? É, a gente está em guerra, papapá, o Jop tinha acabado de ter a filha dele, falou, pô, não vou lutar, vou botar o Alexandre Salim, botou o aluno dele, que era o Alexandre Salim, que hoje é a faixa preta do Barra Grês. E aí, foi a minha primeira... Ah, rolou? Não, não rolou, porque ele desistiu quatro meses depois, fiquei quatro meses de competição treinando e ele entregou de W.O. Tem filmado? Não estou plantando bem, essas coisas. Bom, pode falar, essas coisas queimam o filme. Bom, mas, no final, sabe o que é o melhor disso tudo? Com toda essa mentalidade que eu tenho, todos os caras que eu lutei valetudo hoje são meus amigos, gostam de mim. Acabou essa guerra, olha que legal, o Pelé é meu amigo, o Ebenezer é meu amigo, o Egídio é meu amigo. O Ebenezer era casca grossa, minha luta com ele durou 12 minutos. Não sabia, tu lutou com o Ebenezer? Não ganhei dele, não. Mas ele não é muito grande? É, mas eu lutava peso livre, lutava com escravidão. Caralho, irmão. Não, peguei ele, 12 minutos de luta com ele. Lá de Niquiche, é de Niterói. Montei nele, cara, umas quatro ou cinco vezes. Mas tu montou? É, finalizei com o soco na cara, mas ele saiu da minha montada umas quatro ou cinco vezes. Cara, casca grossa. Casca grossa demais. Gente muito boa. Quando a gente foi no vestiário, que tem que mandar para fazer o antidope, ele estava assim, sentado, botando o dinheiro. Pô, Jorge, você me deu um monte de soco na cabeça. Então eu falei, pô, tu machucou a minha mão, tu casca grossa. Sabe, cara, eu sempre tive isso legal. Então, da sua época, do seu tamanho, tinha o Marcelo Aguiar, né? Lembro do Marcelo Aguiar, a gente já teve até para lutar, mas... É, porque acho que tem a ver, assim, o tamanho do dia. Acabou não rolando, mas a gente já teve para lutar. Lutou com o Matt Hughes também, se eu não me engano, só que no UFC. Não vi. Acho que sim. Acho que lutou com o Matt Hughes. Eu me lembro que tinha... Você lembra? Ele era da Box Tire, se eu não me engano. eu lembro desses caras todos. Eu acho que ele estava do lado de lá, porque teve uma época... Certamente. O Renzo ia lutar com um, o Renzo ia lutar com o Juil. Juil. Já entrevistei o Juil. Eu ia lutar com outro cara de lá, que... Chega mais para ele. Eu ia lutar com outro cara de lá, sacou? Mas olha que legal, cara, o tempo passou, cara. Hoje o Juil é um dos caras que eu mais admiro. O Juil é um cara bacana para caramba. Sim, sim. Sacou? Essa porra acabou, cara. Não acabou. Eu acho que o verdadeiro lutador, eu gosto de todos os caras que lutaram comigo, sacou? Acho que são tremendos, casca-grossa. Porra. Agradeço a oportunidade de ter ganhado de alguns deles, de vários deles. E porra, e tive a oportunidade de perder alguns deles, sacou? Então, foi tudo bom para caramba. Eu gostei. Você vai querer que o Zion lute a MMA, se for a parada dele? Quero. Aliás, ele quer, porque, na verdade, o Zion, o Zion com 13 anos, cara, ele chegou para mim, lá, eu falei, porra, eu queria fazer uma experiência no que? Eu falei, ele está com 14. Eu falei, quer mesmo? Eu falei, porra, tem essa academia aí que eu dou um seminário para os caras, ensino lá. Fiquei de maneiro. Aí eu cheguei para o professor, tem algum garotão que luta mesmo? Você falou isso aqui. É. Aí eles arrumaram o Davi, um garotão bom de porrada. E foi legal, porque o Zion treina tudo isso aí. Exatamente o que eu conheço ele. Ele treina boxe talandês, mas ele é preso a gente. É o jujito. Então, quando eu estava no carro com ele, ele falou assim, aí, pai, vou nocautear ele. Eu falei, vai nocautear é o caramba. Tu vai botar ele no chão e vai finalizar ele. Não vai se machucar. Aí ele foi em 43 segundos, pegou a bilhotina, botou o bicho para bater. Quando ele volta assim para o córner, eu amarra. Então, posso trocar umas porradas com ele agora para ver como é que é? Eu falei, pode. Aí fizemos um round de treino, porque a luta acabou. Isso foi legal também para caramba. Aí fizeram um round de treino no qual o Zion chutou o cara, o cara chutava o cara, mas o cara já começou a botar chute, o Zion também viu que o cara, porra. Aí eu falei, está vendo? Isso é chuva, todo mundo se molha. Porrada é porrada. Aí acaba a luta, o professor do cara querendo minimizar a situação. Chega assim, não, porque foi muito legal esse exercício, porque o Zion ganhou o primeiro e o segundo eu achei que... Eu falei, não, 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 não. Eu ganhei a luta. Quando faz UFC, acabou. Eu só treinei para ver como é que ele era depois, porque senão podia ter ido embora para casa. Aí o cara começou a ir. Falei, ele tem um ponto, isso é verdade. Ele ganhou a luta e depois ele quis treinar. Você está acompanhando o MMA agora direto? Estou, agora estou, porque eu tenho o combate, o canal combate, do meu amigo Marcelo Alonso. Mas lá fora você assiste o combate? Assisto, eu tenho a caixinha brasileira. Legal. Ah, tá, entendi. Foi bom, foi bom. Ninguém gosta dessa caixinha, não é? Mas pera, porra, a caixinha custa dinheiro também, eu renovo a caixinha todo mês, todo mês não, todo ano. Mas eu renovo aquela caixinha. Piratona? Não, não é Piratona não, comprei na Amazonas. Mas não deixa de ser, porra. Porra, mas é a Tigre, é uma marca. Entendi. Deixa eu te falar, o que você achou da luta do Poitão com o Adesanya? Olha, cara, eu achei o seguinte, para falar a verdade para você, o Adesanya, estava conseguindo fazer o jogo dele, até, eu acho que, o quarto round, ele estava fazendo o jogo dele. quando ele machucou o pé, porque o Poitão minou a perna dele, aí o Poitão conseguiu fazer o jogo dele, porque o jogo do Poitão era pegar franco a franco, ele ia derrubar o Adesanya, porque ele é mais poderoso que o Adesanya na pegada, eu acho. É fato. E eu acho que o Adesanya movimenta melhor que ele. Minha opinião, talvez eu tenha entendido lá, mas o que eu vi na luta ali, achei que o Adesanya estava com uma movimentação muito boa no começo da luta, o Poitão não estava achando ele no começo, depois, mas era estratégia também do Poitão. Era pura estratégia. Construiu o nocaute. Ele construiu o nocaute dele. Ele foi muito estrategista ali. Ele começou a chutar, chutar, ele falou assim, o bicho está correndo muito, não estou achando ele. Vamos diminuir a velocidade desse bicho. Começou a bater na perna dele, quando ele perdeu a velocidade, agora é meu. Ele foi lá e nocauteou. Agora o que eu gostei mais ali foi do Glover. Porra, sinergia com o Cronené, meu irmão. Entrou na cabeça dele. O Glover fez o que tinha. Cinco minutos para virar campeão mundial. Ele falou, cinco minutos, nocautei esse cara. Tem que nocautear. Sinistro. E o cara veio e fez o que ele falou. Aquilo ali foi foda. Não, aquilo ali foi irmandade. Aquilo que eu te digo. Sim. Isso aí na prostituição, porra. Isso aí é um malandro que, porra. Falou no coração do cara. Falou no coração. Levanta, vai lá e faz. É, isso aí é de irmão, cara. Bota a mão. Bota a mão que tu vai ganhar essa porra. Esse aí é outro monstro. Eu gosto do Glover pra caramba. O Glover é um... É um animal. É um animal, irmão. 83 anos, cara. Puta que pariu. O que é isso? Campeão do UFC? Campeão cascudo, é. Esquece. O cara é diferente. Esses caras que são memoráveis, bicho. Esses caras que misturam a luta com a honra. Sim. É isso que eu acho que vale, bicho. Sim. Entendeu? Por exemplo, quando o Zay começou a fazer essa luta lá com o cara, eu sempre falo isso para o Zay. O Zay, bicho, o mais importante disso tudo, até mais do que a técnica, é você entrar com honra ali dentro, cara. Eu acho que um lutador tem que ser honrado. Quando a gente fez a série Rio Riros, a série fala sobre honra. Se você for assistir a série a primeira e segunda temporada, como o que o Fábio Danesse fala, pô, Jorge, de tudo que a gente conversou e que eu vejo toda hora, é que você, por exemplo, cada stripe na minha faixa, eu que desenho com sangue e honra, as pessoas só reconhecem, a federação só reconhece. Até a faixa preta, eu tive uma formação técnica. Com a minha rodagem de faixa preta, que eu vou aprendendo, os meus graus são conquistados por mim com o tempo. A federação vai quanto tempo você tem, ou eu te reconheço por causa de mérito, mas é um mérito, é um reconhecimento deles. Eu falo isso para os meus alunos quando eu faço para eles ver que eu não estou te dando nada. Eu só estou reconhecendo o trabalho que você fez para chegar até aqui, bicho. Eu não estou te dando nada. Isso é teu. Então, por exemplo, às vezes as pessoas querem criticar, pô, não sei se esse cara merece essa faixa. Comigo não pega nada, porque eu falei, ó, cada stripe aqui, fui eu que fiquei cego aqui, fui eu que estava muito, fui eu que lutei de graça. Enquanto muito o cara estava em casa confortável, por exemplo, tem uma frase do George Patton, é um dos generais americanos que eu mais admiro. E a gente tem até na minha, eu tenho a Roots, que é a minha associação na Austrália com Paulo Guimarães, ele que é o criador da Roots. Mas é meu faixa preta, então eu sou o mais graduado, é a minha associação na Austrália. A gente tem na parede, ele até botou, e eu gosto muito que ele tenha posto essa frase, porque essa frase diz tudo para mim, tudo. George Patton, é a frase do Patton. Glory, a glória, vou falar em português, a glória é reservada para aqueles que estão dispostos a pagar o risco. Para esses que não. Os caras que não estão dispostos a pagar o risco, eles nunca vão chegar nisso. Então, por exemplo, hoje em dia eu vejo caras que estão com problema na corda. Por exemplo, eu fiz um knee replacement, em diretei minha perna agora, minha perna estava para o outro lado, eu estava 8, 10 anos sem correr. Tive o prazer de dar uma corridinha outro dia. Pô, que maneiro. Você botou prótese no joelho? É uma prótese total. Mas eu conheço muitos caras que não foram para a guerra, eles correm na areia, brincam, estão tudo perfeitinho. Quem foi para lá, paga o risco. Eu fiquei cego, mas eu tive minha glória, sacou? Eu sinto que, por exemplo, eu atingi um ponto no jiu-jitsu que as pessoas me respeitam pelo que eu fui, pelo que eu sou, pelo que eu atingi, entendeu? Alguns vêm com esse papo de lenda, que eu acho que vocês me chamam de coroa. Ficam essa sacanagem. Ficam uma lenda. Ficam uma lenda. Os caras estão me chamando de velho, pô. Lenda é o caramba que eu não tenho cabelo branco. Verdade, não tem não. Você está há quantos anos, Jorge? 57, faço 58 de novembro. Aí postei, sou tão... Está garotão, cara. Não, sou tão ligado que cheguei e postei primeiro assim. Esse ano, esse mês, estou fazendo 59 anos. Caralho, tu não fez nem 58. O dobrou nada, o dobrou nada. Aí depois sai a minha mulher, uma aluga, uma besta mesmo. Falei, por quê? Você tem 57, você vai fazer 58, Jorge? É mesmo? Aí voltei, matemática, matemática. Aí voltei e tive que fazer outro posto. Falei assim, galera, me desculpe. Mas não era só editar o anterior? Não, podia, mas eu queria fazer outro para explicar melhor a situação. Ah, entendi. Então eu expliquei a situação no seguinte. Me desculpe, mas tão impressionante como eu não saber a minha idade, é a minha falha matemática. Então, agradeço todas as mensagens, mas eu estou fazendo 58 e prometo que vou estudar mais matemática no futuro. Boa! Os caras riram para caramba. Vem cá, me fala aqui quem é o cara hoje no MMA que você mais vê e fala, esse é o brabo. Ah, eu gostava do Cabine, ele está aposentado. Eu gosto do Isla, não é? Isla Makachev. Isla Makachev, eu gosto dele. O que você achou dele com o Charles? Eu até achei, honestamente, cara. Honestamente, claro. Eu achei que ele atropelou. É, não. Atropelou, passou o carro. Sim. E eu acho o seguinte, mas isso não tira o valor do Charles. Não, foi uma luta, foi uma luta, uma noite, ponto. Mas daquele jeito, naquela noite, o Charles não conseguiu botar o jogo dele e o cara conseguiu botar o dele. Sim. Ele mesmo fala isso, hoje não deu para mim. É isso. Mas isso não quer dizer que o Charles... E luta é isso, você sabe, pô. Exatamente, isso não quer dizer que o Charles não tenha chance de ganhar uma outra dele. Mas nesse dia, ele passou o carro. Sim. Como... Ele passou o carro no outro cara antes, né? Que ele finalizou rápido também. Ele ganhou, de todas as lutas, só uma ele perdeu, foi para um brasileiro, na verdade. Adriano Martins. Eu nunca vi essa luta. Foi. Ele tomou um soco e caiu. Acabou caindo. Sim. Certo. O soco pegou no botão, acaba, né? Cai, cai. Não tem valente. Não tem valente, qualquer um cai. Qualquer um cai. É por isso que eu digo, strike é chuva, é chuva. É juro de azar. Você pode ganhar, você pode perder. Por isso que eu falo, faz o teu jiu-jitsu. Jiu-jitsu é garantido. Você vai para casa sem despentear o cabelo. É na boa. Quer dizer, eu sou um lutador de jiu-jitsu, então eu falo isso. Sim. É lógico que quem faz o botão é e fala assim, ah, esse papo furado, no calteio. Cada um tem a sua crença. Cada um tem a sua zona de confiança. Exato, a zona de confiança, realmente. Conforto eu não digo, porque não é confortável. Confortável nunca é. Mas dá aquela confiança. Você tomou um tagrogue, você vai para onde você é melhor. Exatamente. Eu só acho que na luta do Charles, ele foi fazer a luta que ele sempre faz com todo mundo com o cara errado. Com aquele cara ali, você não pode ir para dentro. Você vai ter que estudar. Você tem que manter a distância dele muito. Porque depois que ele juntou, acabou. Agora, os caras falam assim, não, porque o Charles tem jiu-jitsu. Desculpa, bicho, mas se cair no chão, não vai dar. Ah, você acha os dois inteiros? Eu acho que o Russo leva vontade. Sabe por quê, cara? Não é só pelo chão, qualidade de chão. Eu acho que o cara tem mais qualidade de chão. Eu já acho que o cara tem mais qualidade de chão. Mas não é só pela qualidade de chão. Os caras têm outro background de saúde, brother. Foi o que a gente acabou de falar. O cara nasce num lugar que talvez ainda more com a cabra. Sério, brother, eu não estou brincando. Só treina, né, irmão? Só treina, eu não tenho nada para fazer, bicho. Bom, o Charles do Brunson, as gatinhas já devem chegar em cima. Pô, o Charles. Lógico que ele dá uns beijinhos aqui. Eu não sei se ele é casado. Não, eu não sei o beijinho que eu estou falando. Lógico que ele relaxa. Sim, se distrai. Se distrai. Pode ser. Eu não sei, eu estou falando aqui de orelhado. Pode ser que ele fale assim, a Jô, você nem me conhece. Então, eu acho que o Charles é disciplinado. Não, não, não estou falando que ele é cabrinho. Disciplinado que eu digo sem distração. Não, acho que o ponto do Charles contra o Islã não é esse. Acho que o Islã se sobressai sobre o resto do mundo. Com saúde. Porque ele não tem distração. Exato. É treino, treino, treino. É muita saúde, cara. É. Eu acho que o Charles não, mas o cara é muito justo. É, o cara é muito justo. Eu vejo, sabe o que é, cara? É um paulão menor, vamos dizer assim. Não pode deixar ele chegar junto. Sim, deixa. E eu acho que... Só não tem a guarda do paulão. Na próxima luta, se eles lutarem de novo, eu acho que o Charles tem que fazer esse jogo. Bater e sair, tentar tirar. E aí ele tem chancezinho, tem boas chances. Mas é aquilo, é bom para ele, também foi bom passar por essa experiência, porque agora ele sabe o que tem que fazer na próxima. Sacou? Ele sabe que não pode descer mole. Sim. Agora, essa que é a pergunta, e essa que é a grande questão sempre. Conseguirá ele manter o cara longe, sem agarrar? Ah, não, é impossível. É por isso que eu te digo que a vantagem cai para o cara sempre. Impossível o cara não agarrar. O cara tem muita pressão. Sim, sim. Por exemplo, os caras falam, McGregor e Kaby, quantas lutas eles fizerem? Kaby vai matar ele sempre. Kaby vai matar ele sempre. 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 O jogo não casa. E eu acho, desculpe falar, mas eu acho que o jogo não casa com o outro, não. Você acha? Eu acho. Você acha que o cara por cima sempre vai estar levando vantagem? O Slam. Porra, cara, eu gostaria até de estar muito enganado, porque, pô, eu sou brasileiro e sou Charly Dublon. Não, mas aqui é análise fria. Mas é análise fria. Charly que arrebenta. Mas eu acho que a vantagem... Pô, isso é uma opinião. Sim, não quer dizer nada. Mas eu acho que a vantagem é do Russinho. Ele tem muito, muito... Uma saúde muito forte, tem uma pujança muito forte. Pressão, né? Se deixar agarrar, vai complicar. Vai complicar. Eu acho que o Charles tem boa qualidade de mão pra cara. Tem boa qualidade geral, de chão e de coisa. Não tô falando que ele é uma merda. Mas o striking seria o melhor caminho. Eu acho. Nesse caso. Sim. Nesse caso seria o melhor caminho. O Guilherme falou a mesma coisa e o Aldo falou a mesma coisa. Não é bom ter um cara do sambu por cima ali. Não. Batendo. É. É complicado, né? É complicado. Bicho tem muita base. É. Os caras têm quadril de aço. É, os caras são... Pô. E esse lance faz diferença. Eu sei que com o Charly não, porque ele tá disciplinando, como você me falou. Mas, no geral... Faz diferença. Faz diferença. Distração? Total mesmo. Faz diferença. Porra. É tudo quase, cara. Pra um atleta, hoje em dia, como a gente falava no jiu-jitsu, a molecada que luta jiu-jitsu hoje é máquina. Os caras têm um nível físico, atlético absurdo. O distraído, que treinou um pouquinho menos que o outro, quando o nível técnico é equilibrado, vai perder, meu irmão. Vai perder. A parada é... Ainda mais grappling. Mais do que striking. Exatamente. No striking tem aquele lance do talento, o cara que bate, sai. Achar o momento certo. Achar o momento certo. O fim da luta no striking aparece num piscar. No grappling é construção o tempo todo. Exatamente. Né, cara? É, é construção o tempo todo. Bom, eu tenho essa eliminação pelos russos, no MMA, até pela postura deles. Como eu gosto de honra, como eu gosto desses... Até pela postura deles, eu gosto dos russos. Cedo, lembra? Não ria, não chorava, nada. Mesma cara, perdeu, ganhou. Puta, mas foi muito maneiro como o Verdun pegou ele. Verdun é sinistro. Verdun é sinistro. Mostraço. Verdun ganhou de todo mundo. Caim, Notauro, Fedor. Todo mundo, só monstro. Só monstro. Exato. Quer dizer, porra... Por exemplo, eu quero até mandar um recado para os caras. Por isso que eu te digo, o MMA tem uns caras, como não vale tudo, de onde, não é uma regra geral aquilo que eu falei. Sim, sim. Mas, a grosso modo, a mentalidade de muitos deles ficou assim. Sim. Entendeu? Mas, porra, eu gosto para caramba desses lutadores do Verdun. Porra. Quem é um outro brasileiro que eu gosto, cara? Porra. O Charlinhos. O Charlinhos, porra. Como não vai gostar do Charlinhos? Vem da guerra, não é mesmo? Puta, que pariu. Né? Aquele cara é fera. Sim, 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 sim. Entendeu? Então, quer dizer, a gente tem bons lutadores. Os melhores. É? A gente tem os melhores, cara. Os melhores. E eu acho que a gente vai ficar melhor ainda, porque somos mais profissionais. Foi o que você falou. O Charlinhos é disciplinado, é profissional. Quando eu falei que ele relaxa, não é como eu, como a gente fazia no nosso tempo. Sim. Mas eu acho que ele tem mais possibilidade de ter uma gata... Do que um russo. Do que um russo. O russo vai ter uma cabra. É. Entendeu? Sim, sim. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Ele não vai gostar, mas eu sei que ele vai... Meu tempo de kimono. Eu era talentoso, o Renzão era talentoso, o Gordo era talentoso, todo mundo talentoso. Mas o Valide ganhou tantas lutas, porque ele era um cara de... Desforçado. Desforçado. Ele era o menos talentoso tecnicamente, mas, na verdade, um cara que se alimentava com uma disciplina, com uma loucura. É, né? É. O Valide não fazia nada. E eu falava para ele... Eu me levo, quando a gente fez o primeiro Valetudo, o Carlinhos botou na minha cabeça, não vai transar, não vai transar. E ele também tinha essa mentalidade. E, pô, eu fiquei... Foi a única vez que eu fiquei tanto tempo. Eu fiquei quatro meses. Que isso, cara? Jogando água gelada, o cara madrugada... Ah, porque a luta demorou quatro meses. Quatro meses? Quatro meses. E jogando água, e o caramba fazendo atrás porra, né? Três meses, pô. Quase... Mais quatro meses. Sério, bicho? É, aí quando... E o cara veio e desistiu da luta, eu não relutei. Agora, olha só que engraçado o que é a libido. Eu fiquei um tempão sem transar e sem comer doce. Quando ele cancelou a luta, minha primeira providência foi pegar minha filha, que era pequenininha, e comer um brigadeiro com ela, que eu queria comer um doce. E ela toda, ela botava... Queria me dar doce, eu falei, não, não posso, papai não come açúcar. Ela falou, não é açúcar, é brigadeiro. Eu falei, eu sei, papai não come. Então eu fui comer só para ela ver que eu relaxava um pouquinho. Sim, sim. Entendeu? Mas eu não estava nem pensando em não transar. Mas eu falei disso por quê? Porque o Valir, o Valir sempre disciplinado, eu falei, porra, Valir, não estou aguentando mais, bicho. Ah, esse aqui, ele começou a falar. Porra, Valir, pô, tu é fácil pra caramba, bicho. Pô, tu não há um ninguém, pô. Sou babaca, assim, mas... A gente brincava com o outro. Sim, 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 para distrair. Não, cara, você é fácil. Naquela época devia ser muito bizarro. Não tenho nem como pensar como... E olha, sabe o que é engraçado disso? É quando você fica falando... E, na verdade, isso tem uma explicação. O ambiente era hostil geral naquela época, não, Jorge? Era bem diferente, era porrada, né, cara? Porrada, irmão. Na verdade... Até os treinos deviam ser assustadores, assim. Porra, velho. De tu chegar nervoso e falar, ah, hoje eu vou apanhar no treino. Devia ter esse clima. Ah, eu quero falar sobre isso. Fala. Você perguntou, você tem alguma parada de invasão? Tem uma com Renzo clássica. Como foi? A gente estava no casarão do Barra Grace. Eu e ele de preta. Estavam no casarão do Barra Grace, só a molecada. Estava o Raia era pequeno, o Ralf. Não só o Gordo, ele era mais novo também. Estava toda a galera lá treinando. E eu acho que só eu e ele de mais velhos dessa vez. No casarão treinava eu, o Rigan. Treinava um time da pesada, né? Chegou o Provetta. No final do Provetta, o Provetinha treinava com a gente. O Provetta chegou lá se reclamando que na Espaço Vital... A gente não dava aula na Espaço Vital ainda. A gente mudou do casarão para o Espaço Vital. Mas era o casarão ali no lado, ele era o Maciel. O Provetta chegou falando, porra, estava na roda de capoeira do boneco. Mestre boneco ator? É, mestre boneco ator. E ele é meu amigo também hoje. Aí o cara me deu uma cabeçada. Quando eu fui pegar com ele, o boneco falou que se pegasse com ele era com ele. Não deixou pegar. Aí o Renan falou, vamos lá, Jorge? Eu falei, vamos. Já botamos uma sunga protetor de boca. Eu e o Renan, botamos um sungão joelheira protetor de boca e fomos andando na rua. E a molecada atrás, né? Quando chegou lá... Na roda. A roda era lá em cima, numa quadra lá em cima. Aí o Renan falou assim para a molecada. Os caras ficam aqui. Só vai subir eu e o Jorjão. A gente subiu. Quando a gente entra na sala, está o boneco. Fazendo o brimbal dele. E os caras lutando a capoeira assim. E uns 40 caras sentados, né, brother? 40 caras sentados. Vamos lá, galera do... Aí chega eu de um lado e o Renan do outro. A gente já cruzou os braços e ficou olhando para o boneco. Ele... Aí foi parando, né? Aí parou. Quando ele parou... Pô, rapaziada, estou trabalhando. Aí o Renan começou. Aí, meu irmão, a parada do signo é jiu-jitsu. Tu falou a parada com o cara aqui. Vamos sair na porrada. Aí o boneco falou, Pô, Renan, eu não estou afim de brigar com você. Eu falei, briga comigo. Eu sou o Jorge Pereira. Aí ele virou para mim. Pô, nem te conheço. Falei, não, sai na porrada. Aí a gente falou, pega, aproveita. Aproveita, sai na porrada com ele. Aproveita, não queria, né? Aí o Renan começou. Está ali um esporro forte. Quando o Renan começou a dar esporro nele, a galera começou a querer levantar e andar para a porta. Aí eu dei um pisão na porta. Eu quero todo mundo sentado, porra. O Renan está falando, caralho? Os caras sentaram tudo. E o Renan deu um esporro que tinha que dar. Quando a gente foi embora, o Renan falou, Pô, botou todo mundo sentado. Eu falei, pô, tu estava falando, pô. Mas o... Não, não teve porrada. No final, o boneco aceitou o que a gente queria falar ali, aquelas coisas. Era o que a gente disse, falha, porra. E o Renan deu o recado que tinha que dar. E a gente foi embora. Mas esse dia foi maneiro para caramba, porque essa história ficou famosa, né, cara? A gente tem até no livro do Filipe Awey, porque o Filipe, porra, Jorge, conta umas paradas aí suas. Porra, a gente invadiu lá a academia do boneco, né? Isso foi uma, sacou? Porque a gente fechou a roda nesse dia, sacou? Entendi. É, foi um esporro legal. Quer dizer, mas isso não ficou um inimigo, não. Depois encontrei o boneco lá em Miami. Ficou, e aí, boneco? Você é um clube para caramba. Ficou um amigo, sacou? Entendi. Era gente boa para caramba, bicho. A verdade é essa. Entendi. Os caras são tudo bacanas. É, meu irmão. Mas tem coisa, tem tumulto. Imagino, bro. Porra, de ver essa época muito louca. Não, essa foi legal. E eu achei engraçada a natureza do Rio, que a gente falou, pô, Jorge, não botou todo mundo sentado? Eu falei, pô, tu estava falando, os caras estavam levantando, porra. Tem que dar um escândalo aqui, pô. O Rickson foi só aquela questão com o Hugo Duarte, as duas vezes, né? E com aquele havaiano, né? Byron Amor, né? O Rickson, na verdade, cara, não foi só isso, não. O Rickson, na nossa época lá, cara, porra, ele estava pronto para qualquer um. Qualquer um. Os caras começaram a falar, ah, porque o fulano... Ele foi uma vez lá e falou, ó, por enquanto a coroa está aqui na cabeça. Quer treino e vem tirar. E, na verdade, na época lá, o pessoal fala para caramba, mas na época lá, ninguém veio tirar a coroa dele. Mas lá onde você está falando? No Rio de Janeiro. Ah, está bom. Entendi. O próprio Ruas era um lutador sensacional, mas o Ruas não estava nem nessa, cara. O Ruas, ele faz a luta dele. Lógico, se você fosse lá provocar o cara, ele ia lutar. Mas eu acho que eles mesmo, eu acho que o Sonqueri estava pronto para ele, mas também nunca... Eles, sabe, eles sempre se respeitaram ali. O Sonqueri sempre pronto também. Ele sabia disso. Agora, porra, na época o Ricos não tinha coroa, foi o Ricos que manteve. Eu acho o seguinte, cara, toda luta tem seu valor. Eu aprendi isso com o tempo, sacou, cara? Porra, cara. E toda luta tem seus guerreiros samurais, sacou? Porra, cara. Quem é que não gostava de ver o Ruas correndo com água pela cintura, se preparando? O Ruas é um animal, cara. É um dos maiores nomes que o Brasil tem também. na porrada. Não tem a menor dúvida disso. É Ricos e o Ruas. Bota os dois na frente e não precisa fazer nada. Fica tranquilo. Os biscoitos tomam conta de dúvida. Então, toda luta tem seu valor, sacou? Eu antigamente era um pouco mais radical quanto a isso. Eu era muito arrogante. Não é só Jiu-Jitsu. Eu era um pouco arrogante. Porque você ser arrogante, você não reconhecer o valor das pessoas, sacou? Fato. Eu acho que isso aí foi uma coisa que a vida me ensinou legal e me proporcionou ter amigos. Por exemplo, hoje eu sou amigo do Ruas, hoje eu sou amigo do Venezer, sou do Pelé e o caramba, porque eu entendi que os caras são tão guerreiros como eu. Antigamente eu achava que não, que os guerreiros são aqui. Não é assim, não. Pelo contrário. Todo mundo tem valor. E se não existissem eles, a gente não existia. Então, porra. Um puxava do outro. Exatamente. Sim. Porra, fato. Você falou um fato. Jorjão, obrigado pela resenha, meu irmão. Quiser deixar um recado para a galera aí, o momento é esse. Ó, o primeiro recado que eu quero convidar vocês, amanhã às 10 horas da manhã, eu vou estar no Clube Oasis. Não vai sair hoje a resenha, então não vai dar nem tempo. Ah, tá. Então não vou convidar para isso, mas vou convidar para outra coisa. Boa. Bom, mas vou contar. Agora, amanhã, no dia 10, eu dou um seminário no Catar, onde eu vou receber a faixa vermelha e branca pela United States Brasil e Jiu Jitsu Federico, com o Joi Moreira. Sinto muito honrado com isso. E quero convidar vocês que não assistiram ainda, e é um convite meio que um esporro, hein? Porra, assiste minha série, porra. Rio Heroes. Taí Murilo Rosa, Priscila Fantin, Duna Nagler, Miguel Nader, Luiz Guilherme, Charles Pavarante. Porra, era todo aí, porra. Da onde? Quais streamers? Tamo na Universal, tá na Globoplay e na Universal. Tá. Antes era Fox Premium, né? Sim. Aí passou por Stars lá no Brasil. Eu vejo tudo na minha caixinha brasileira. Já vi as séries todas. Quer dizer, eu já tinha visto as séries há muito tempo, lá com os caras. Mas a segunda temporada, já falo até para vocês, a segunda temporada ainda está mais quente ainda que a primeira. é lógico que não são todos fatos verdades, que não é um documentário. Muitos são, que falam das invasões de academia, do rapaz pulando pelas janelas, isso aí tudo aconteceu mesmo. Mas, por exemplo, eu nunca briguei com ninguém do Rio Heroes, como acontece na segunda temporada, que eu brigo com o lutador, meio mal-caráter que tinha. Eu entro até com o kimono Rio Heroes, o kimono que eu uso lá com os meus alunos. E, na primeira, aquela porrada que eles falam que é com o filho do mestre, não é, não é nada disso. É uma coisa que foi construída, foi uma porrada que existiu mesmo. Fui eu com o Cláudio França, o Cabelo, ele era professor do Clube Barra na época, eu era da Barra Grace, ele fez uns comentários que não caíram bem para mim, eu fui lá e a gente resolveu. A porrada cantou. E foi uma porrada meio grosseira, eu fiquei três anos sem meu diploma, aquelas coisas. Bom, isso aí vai ficar para a próxima, quando eu vier, porque a história aqui vai, é uma atrás da outra. Mas isso aí passou na série, a última cena da primeira temporada é a minha briga com esse cara, que eles dramatizam e mudam. Não dá spoiler, não. Mas vai ver o Rio Heroes, pô. Vou assistir. Irmão, obrigado pelo seu tempo, tá? Vier no Brasil de novo, avisa, vamos fazer mais uma resenha, trocar uma ideia. Pô, se vier com o Joey Moreira, então, 102 aí, a gente troca mais 10, 2. Aí vai ser sensacional. Sim, porra. E, ó, uma coisa, assiste só as minhas séries não, porra, assiste a luta do Zion, que ele vai botar o link aí no YouTube. Isso, isso. Vale MMA com 13 anos, hein? Agora está com 14. E vai vendo aí, porque daqui a pouco vai vir aí na ponta aí e a gente vai botar para quebrar. Beleza. Obrigado, irmão. Valeu, Zion. Sorte na sua carreira, tá? Tudo de bom e não se machuque, hein? Valeu, valeu. Valeu, galera. Osso. 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 Obrigado.